Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos, obrigado pela presença. Vamos dar início a essa audiência pública, da comissão do Cúmprase. O nosso tema de hoje é a capoeira. Vamos discutir várias coisas, um projeto de lei que nós demos entrada a pedido de várias lideranças aqui da capoeira, também a discussão de uma outra lei que vários setores contestam e outros assuntos de nosso interesse geral. Então, para tanto, vamos compor, como há várias pessoas representativas dos movimentos, federações e também de entidades governamentais, nós vamos formar duas mesas. Uma primeira, vamos tratar alguns assuntos, depois vamos fazer uma mudança, algumas pessoas mudam, mas, na verdade, todos vocês se sintam parte da mesa. Na verdade, isso é apenas uma formalidade, porque todos têm direito à palavra e a expressar suas opiniões. Bom, dito isso, vamos formar a primeira mesa. Chamo para compor a primeira mesa, mestre Efraim. Não? Ah, não, desculpe, desculpe. Mestre Paulão de Congo, para compor a primeira mesa, mestre Paulão, obrigado aqui pelo apoio, pelas sugestões, duas, uma liderança expressiva, reconhecida, obrigado aqui por ter nos apoiado e nos ter instruído também em algumas das nossas iniciativas. Mestra Renatinha, está aqui. Federação Desportiva, Robertinho. Federação Fluminense, mestre Everaldo Lima. Ele não chegou ainda? Não chegou ainda. É o vice-presidente dessa federação, está aqui, mas não sou eu que posso dizer que ele tem que compor a mesa, se ele se sentir à vontade para compor a mesa... Então, também pode compor a mesa, chegando o Everaldo. Ele vai chegar? O mestre Everaldo, hoje é aniversário dele, vão aproveitar e cantar uns parabéns. Mas então quem é que vai compor a mesa nesse momento? Ele está chegando. Está chegando, então a gente aguarda. Então, movimento Capoeira é nossa bandeira, mestre Mulato. E, representando a Secretaria Estadual de Cultura, chamamos agora a Luciene Figueiredo, que é superintendente de museus e que está aqui também representando a secretária Daniele Barros. Bem-vinda, Luciene Figueiredo. Bom, então estamos já com a nossa primeira mesa, não é verdade? Bem, amigos e amigas, deixa eu fazer uma rápida introdução, antes de começarmos aqui os trabalhos dessa primeira mesa. Então, eu presido a comissão do cúmplice. O que vem a ser? Eu tenho um nome esquisito, não é? Comissão do cúmplice. O que vem a ser a comissão do cúmplice? Comissão para o cumprimento das leis. Então, muitas vezes, nós desde cedo aprendemos... Ô Ingrid, me traz aqui uma cartilha do cúmplice e os adesivos que as pessoas receberam, para eu dar uma explicação rápida. Então, não, mas não são esses adesivos, são os outros adesivos. Ah, estão aqui dentro, estão aqui dentro. Está bom. Obrigado. Obrigado. Então, só uma palavrinha bem rápida para vocês entenderem o material que vocês receberam e também a comissão do cúmplice que está organizando essa audiência. Então, aqui, esses adesivos, mestre Paulão, cada um deles é uma lei já existente. Lei do passe livre, lei contra o racismo e homofobia, lei da cultura, fundo estadual de cultura, lei da escola sem mordaça. Então, essa cartelinha que vocês receberam, imagino que todos pegaram. Lurdinha, vê se quem não pegou ainda, levanta a mão, você leva para quem estiver faltando. Essa segunda cartela de adesivos tem a proteção animal, agricultura orgânica, cannabis medicinal e câmera nos uniformes para reduzir a violência policial. Muito importante. Isso não são projetos, são leis. Muito bem. E agora, rapidamente, essa é a 25ª versão da cartilha do cúmplice. O que é? Então, vocês abram aqui, vocês vão ver. Nós vamos monitorando as nossas leis da seguinte maneira. Primeiro, está dividido em temas. Ambiente, saúde, cultura, vários temas. Segurança e cidadania, etc. Dentro de cada tema, nós adotamos o seguinte método. O que está com a letra verde e essa plaquinha verde em volta são as leis que estão sendo cumpridas, o que é um autêntico milagre no Brasil, leis que são, no essencial, cumpridas. Bom, as que estão em amarelo, a barra amarela e a letra amarela, parcialmente cumpridas. O que vem a ser isso? Algumas pessoas, empresas, as cumprem, outras não. Agora, o pior vem agora. As que estão em vermelho. Está aqui. Essas aqui que tem a barra em vermelho e a letra em vermelho. Essas não são cumpridas. Quer dizer, são leis aprovadas, carimbadas, regulamentadas, ninguém dá a menor pelota. Muito bem. Então, a gente vai fazendo sucessivas cartilhas do cumpra-se, por quê? Nós aprovamos leis novas, algumas que não eram cumpridas, passam a ser pelo menos cumpridas depois de muita pressão, depois da gente ficar em cima com mídia, Ministério Público, Defensoria, audiências públicas como essa. E vamos, vamos, até que uma lei passe a ser parcialmente cumprida. A gente muda a categoria, por isso que a gente tem que fazer sucessivas versões da cartilha do cumpra-se. E, no fundo, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente está mostrando, mestre Paulão, para as pessoas como converter um papel, porque a lei é um papel, em direito, direito de cidadania, direito ao reconhecimento, à cultura, ao esporte, à representação. Então, não é fácil isso no Brasil. Parece que, no Brasil, as leis têm uma irresistível tentação de se tornarem alimento de cupim na gaveta dos poderosos e dos burocratas de plantão. Então, para a gente converter uma lei num direito real, é uma guerra permanente. E essa é a função da comissão do cumpra-se. Também presido outra comissão, mestre Paulão, que tem, digamos assim, que dialoga com o que a gente está fazendo aqui hoje, que é a comissão de combate ao racismo, à intolerância religiosa e à LGBTfobia. Então, essa outra comissão que eu presido, nós fazemos sempre audiências quando religiões são ameaçadas, têm seus símbolos depredados, ou quando as pessoas são humilhadas ou desrespeitadas pela sua origem étnica, racial, etc., que são coisas absolutamente inadmissíveis, mas nós sabemos que isso acontece no Brasil. Então, a gente tem que resistir. Bom, eu vou chamar a atenção só de uma lei, eu comentava aqui com o mestre Paulão, uma lei, eu acho que vocês receberam, Lurdinha, eles receberam a lei do ensino afro-brasileiro e da cultura. Então, essa lei, vocês vão receber uma cópia, está aqui, é uma lei muito importante, a gente aprovou e estamos brigando aqui para organizar tudo para começar a valer em janeiro do ano que vem. É a lei que determina o ensino das culturas africana, afro-brasileira e indígena nas nossas escolas. Por que isso é tão importante? Porque eu presido a Comissão contra o Racismo e a Intolerância. Então, a gente chama o DECRAD, que é a Delegacia contra o Racismo e a Intolerância. Bom, às vezes pune, às vezes não pune, às vezes abre processo, às vezes dá em alguma coisa, às vezes não dá em nada, a gente continua. Mas não adianta, a polícia não resolve isso. O preconceito, o racismo e a intolerância está na cabeça das pessoas. Ninguém nasce racista. Infelizmente, as pessoas aprendem a ser racistas. Então, a gente tem que ir para a escola, para a educação e ter um tipo de estudo amplo que mostre a origem histórica e que ajude a combater o preconceito desde os bancos escolares. Então, essa é a lei que a gente está brigando agora para começar. Então, essa lei deve estar aqui como não cumprida, que é recente, e a gente está brigando para o ano que vem começar ela, pelo menos com parcialmente cumprida. Já seria, mestre Paulão, uma coisa boa a gente começar janeiro, fevereiro, com essa daqui sendo, pelo menos, parcialmente cumprida. Muito bem. Então, vocês já entenderam essa questão do cumpra-se. Muito bem. Então, a nossa audiência hoje foi um pedido do Fórum da Capoeira, de vários mestres, de vários representantes, vários dirigentes, que manifestaram insatisfação em relação a uma lei estadual sobre a capoeira, uma lei estadual, que muitas pessoas querem que seja modificada. Então, nós entramos com um projeto de lei. Mestre Paulão e vários outros nos ajudaram. Aqui consta, me consta a mim como autor, mas, na verdade, nós já conseguimos dois outros autores, até por sugestão do próprio povo da Capoeira, que são a deputada Renata Souza e o deputado André Siciliano, que é o presidente da LERJ. Ambos também são simpatizantes da causa e concordam com o que nós apresentamos. Então, embora só conste o meu nome, posteriormente a gente, por sugestão, falamos com os dois, a Renatinha e o André, toparam e nós já solicitamos que os nomes deles sejam acrescentados como coautoria. No caso do André, também tem uma vantagem em suplementar, que ele sendo o presidente da Assembleia, vai ajudar a tramitação do nosso projeto. Bom, além dessa discussão, porque aqui a audiência pública é o seguinte, as pessoas vão falar contra, favor, para melhorar, para alterar, e o nosso compromisso é aquilo que for, não vou dizer consensual, mas que for amplamente majoritário para acrescentar ou modificar alguma coisa, a nossa ideia é fazer as modificações, porque não tem sentido as pessoas virem de longe, sentarem aqui, falarem, falarem, não dá nada. Eu quero dizer para vocês que várias leis que a gente fez foram originadas em audiências públicas como essas. E depois a cobrança é porque elas sejam cumpridas. Vocês já perceberam que eu sou aquele eco chato de plantão que fica lá em cima até a coisa funcionar. Muito bem. Então, fazendo esses esclarecimentos todos, nós temos um projeto de lei, agora com três autores, que modifica a lei da capoeira, e temos uma proposta que a gente vai discutir hoje aqui, também de modificar ou revogar uma lei recentemente aprovada, e que vários setores da capoeira ficaram indignados com a aprovação dessa lei. E a gente vai discutir aqui se a gente faz uma lei modificando essa ou apenas revogando essa. Há as duas possibilidades. Essa eu não dei entrada ainda. Essa outra já demos entrada. Eu peço, eu chamo então para usar a palavra, o mestre Paulão Kikongo, para explicar, mestre Paulão, que foi, no fundo, quem nos solicitou essa audiência e também sugeriu algumas propostas, quais são os pontos principais desse nosso projeto de lei que modifica a lei atual da capoeira, porque a gente está aqui reconhecendo vários setores, além das federações, colocando a capoeira não só como esporte, mas também como uma questão cultural, como patrimônio. Em suma, são várias alterações que me parecem relevantes. Quem não conhece o assunto, lê, vai achar que são pequenas alterações, mas não são pequenas alterações. São alterações de peso. Então nós vamos discutir tanto esse projeto, que a gente já deu entrada, como um que a gente não deu entrada ainda, e como eu disse, há duas alternativas. Ou a gente modifica essa capoterapia, ou a gente revoga. São duas possibilidades. Quer dizer, eu estou dizendo revoga até parecido, porque a gente vai tentar um projeto de lei, tem que ter a maioria, para aprovar? Eu sou recordista em leis aqui. Vocês viram aqui, tudo isso são leis nossas, de nossa autoria ou coautoria. Agora, nenhuma lei que eu apresentei foi aprovada exatamente da forma, porque aqui são 70, você tem que ter maioria. Então a gente tem que conversar com um, com o outro, aceitar modificações, desde que elas não desfigurem completamente o teu propósito. mestre Paulão, que congo, obrigado pela sua consciência, pelas suas sugestões, e pelo seu esforço de convocação, a palavra é completamente sua. Está saindo bem aí? Primeiro eu quero pedir licença às mais velhas, aos mais velhos, e aos mais novos e às mais novas. Queria agradecer a presença de cada um e cada uma aqui. Eu acho que esse é um momento histórico para a Capoeira, porque a prática da Capoeira esteve no Código Penal de 1890, artigo 402, dizendo que era crime a nossa prática, e hoje a gente está dentro de uma casa legislativa, discutindo política pública para a Capoeira. Eu acho que isso é interessante, e acho que isso que é importante para a nossa comunidade. Eu, particularmente, já militei em várias frentes, inclusive já fui presidente de federação, foi fundador da Confederação Brasileira de Capoeira, e lá nos anos 90, quando o sistema Conféficrefe vem com a lei do educador físico e começa a perseguir a Capoeira, eu era o presidente da Liga Niteroense de Capoeira e fomos na primeira instituição, junto depois da Federação Esportiva também, e tenho até um trabalho na UFRJ a acionar o sistema Conféficrefe, entendendo que a Capoeira tem que ser gerida pelos capoeiristas e pelas capoeiristas. Chega em 2008 e foi ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconhece a Capoeira como patrimônio cultural, e em duas vertentes, nas formas de expressão e no seu fazer, que é o ofício do mestre de capoeira, que a gente solicitou aqui pelo Estado do Rio de Janeiro que na revalidação seja o ofício das mestras e mestres de capoeira. E por que eu estou trazendo isso? Porque a baiana do Acarajé, apesar da perseguição do Bolinho de Jesus, apesar da perseguição do ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro contra as baianas, elas conseguem viver do seu ofício porque vendem o seu Acarajé. Mas nós, com o nosso berimbau, não conseguimos viver da nossa capoeira. Sempre chega um ano eleitoral que aparece salvadores da pátria para dizer que tem projeto AOB, mas política pública efetiva não existe. Na Covid-19, nossos mestres e mestres que não puderam dar aula, nós perdemos 22 mestres e mestres. Muitos ficaram sem condição de trabalho, passando necessidade. E aí, o Fórum de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, que eu sou apenas um membro, eu queria aqui resistir à presença de algumas pessoas desse fórum, na pessoa da Mestra Renatinha, que está na mesa, do Mestre Curumim, da Mestra Darlene, do Mestre Dardeli, do Mestre Reginaldo, do Mestre Tio Robson. Tem mais gente, cadê? Do Professor Fênix, do Mestre Catatau, do Professor Faísca, lá de Resende, que veio de Resende para cá, do Trenel Sabará e de tantas outras. Por exemplo, o Fórum de Capoeira do Rio de Janeiro, hoje, tem 82 municípios participando desse fórum. E o fórum não foi criado de ontem para hoje. Esse fórum, ele foi aprovado pelo Conselho Estadual de Política Cultural, na gestão minha, do Mestre Tio Robson, do Mestre Renatinha, do Mestre Abutti, de Angra dos Reis, como os conselheiros estaduais de Política Cultural. E o Fórum Estadual de Capoeira do Rio de Janeiro é um membro do Sistema Estadual de Cultura. Portanto, com a legitimidade para solicitar, em qualquer instância, ações de políticas públicas para acopar o governo, não por isso nós, enquanto fórum, apresentamos um calhamaço de solicitações à Secretaria de Estado de Cultura e, na revalidação do título de Mestres e Mestras de Capoeira, está lá, para quem quiser acessar o seu processo lá, dessa revalidação, algumas reivindicações. Porque a gente entende que as instituições, e está aqui o Leão, que é do INEPAC, as instituições nos procuram para legitimar o seu processo, porque assim determina o Plano Nacional do Patrimônio Imaterial, o Decreto 3551-2000, que é o decreto que criou o Plano Nacional do Patrimônio Imaterial. O INEPAC, o IFAM, não pode fazer nenhuma ação com a capoeira sem ter a consulta prévia de detentores e detentoras. E, portanto, nenhuma lei pode ser sancionada nessa casa, apesar da autonomia do Poder Legislativo, sem ouvir a sua categoria. não pode sem ouvir a sua categoria. A lei decide as vidas das pessoas para o bem ou para o mal. E, por isso, o Fórum de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, aqui representado por tantas pessoas, porque um fórum é um fórum e todos podem participar. Na assinatura do documento entregue à SESEC, nós temos 1.402 assinaturas do documento, e hoje esse projeto de lei aqui já passou de mil, e cada deputado pode abrir a caixa de e-mail, cada deputado dessa casa legislativa recebeu um comunicado que foi assinado por mais de mil pessoas esse projeto de lei, porque estão linkados todos eles nesse abaixo assinado. Então, isso representa, e nós já mapeamos, desse abaixo assinado hoje, 68 municípios assinaram o apoio a essa proposta de projeto de lei 6164-2002, que é um projeto de lei que vai tramitar nessa casa, nós estamos num momento eleitoral, e nem é achar que vai ser muito fácil passar, que o deputado vai parar de fazer a campanha dele daqui a pouquinho, para começar a discutir aqui dentro nas comissões, para aprovar qualquer projeto de lei. Mas é um projeto de lei necessário. A lei da Previdência Social foi mudada para tirar vários direitos, ninguém reclamou. A lei da Consolidação dos Trabalhos, a Série T, foi tirada a Direito dos Trabalhadores, aprovou a profissão de empregada doméstica, virou diarista, foi tirada o Direito, eu não vi ninguém reclamar. Agora a gente quer mudar uma lei de capoeira, as pessoas estão reclamando, sem discutir o conteúdo. Então, por isso, essa audiência pública veio para cá para discutir o conteúdo, e somos vocês, somos nós que temos que decidir. Não é o Poder Executivo que tem que decidir o nosso destino e nem o Legislativo. O Legislativo está aqui para acatar as nossas sugestões, e, claro, cada deputado tem autonomia para botar a sua rubrica ali, a sua digital, porque nós elegemos as pessoas para nos representar aqui dentro. Por isso que tem sempre a importância de saber quem é que você está elegendo para poder representar. O mestre Paulão, eu ia pedir que você chamasse a atenção pelo menos de dois ou três pontos mais importantes. Como tem, eu estou vendo aqui o nosso projeto, tem 23 artigos. Isso. 23 artigos. A gente não vai discutir um por um. Não, não vai. Mas você chamasse a atenção dos dois ou três mais importantes para dar um foco também para a nossa discussão. Eu fiz fazer essa introdução justamente para focar isso. E aí, o que acontece? Então, toda essa proposta de autoração do projeto de lei, nós tivemos uma comissão do fórum, pedimos noites de sono, dias de sono, para ler toda a legislação estadual, toda a legislação federal que dialogavam com a prática da capoeira nas suas diversas vertentes, inclusive a de rua. porque a gente não pode ter uma prática cultural que todo mundo diz que é a luta da liberdade excluindo as pessoas. Então, nós propusemos, dentro daquilo que a gente achou coerente para trazer para um debate na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dentre as quais algumas questões que a gente acha relevantes, por exemplo, no artigo 4 dessa proposta de projeto de lei. a valorização dos detentores, detentoras e demais capoeiristas como agentes da cultura popular e tradicional, relevantes para o processo de ensino-aprendizagem e da interação escola-comunidade, valorizando e reconhecendo a importância do seu trabalho nos diversos setores da sociedade. Um outro ponto importante no artigo 5º, o reconhecimento da comunidade da capoeira como legítima mantenedora da cultura e que deve ser previamente consultada em relação a qualquer medida que interfira na organização, funcionamento, prática e avaliação de suas atividades. Uma outra coisa importante no artigo 6º que a gente traz também é o reconhecimento da diversidade da capoeira. Cada um tem o seu fazer capoeirisco, então essa diversidade é importante e enriquece a capoeira e precisa ser respeitada. E, como prevê o dossiê, da salvaguarda da capoeira, quem não leu eu sugiro que leia e quem não tiver eu sugiro que a gente solicite através do INEPAC já que o INEPAC está aqui, que o INEPAC pede ao IFAM e aí distribui para a capoeira, que não custa nada, eu adoro pregar, eu sempre pego esses ganchos. Então a gente dozeu, porque ela diz o reconhecimento da capoeira tem que ter como perspectiva o quê? Manter o caráter identitário negro dessa capoeira. Aqui agora nessa casa legislativa aprovaram uma lei chamada Programa Estadual de Capoterapia que é uma marca registrada Andrade, um mestre de capoeira do Estado do Distrito Federal. É marca registrada, qualquer utilização do nome capoterapia pela capoeira tem que pagar para o detentor da marca e passou aqui nessa casa. Então a gente precisa entender que nós somos um patrimônio cultural brasileiro, o ofício e a roda, a roda de capoeira é um patrimônio cultural da humanidade e a capoeira do Estado do Rio de Janeiro é um patrimônio cultural desse Estado, portanto, de acordo com o artigo 216-A, tem que ser protegido pelo Poder Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. Dito isso, eu só vou aqui elencar mais só o artigo 7º para a gente poder continuar que eu não quero tomar conta da fala. Então, o artigo 7º propõe logo no inciso 1º salvaguardar e incentivar a roda de capoeira e o ofício dos mestres e das mestres da capoeira tradicionais da capoeira através das seguintes medidas, criação do centro de referência. No reconhecimento da capoeira como patrimônio, uma das principais coisas que estão lá no documento oficial é que tem que ter um centro de referência. Apoio para a formação em intercâmbios, apoio para acesso tecnológico. Na pandemia, muitos do nosso não tinham acesso à internet, não podiam nem dar aula remota. Apoio para a produção, publicação, porque nós temos também pesquisadores. Fomento, de acordo com o artigo da Constituição aqui do Estado. Fomento é igual dindim, mufufa, arame, como dizem os trapalhões. Então, é mais ou menos isso para a gente começar o nosso debate. Muito obrigado. Estou tentando lembrar algumas coisas, mas não consigo. Obrigado, gente. É isso, por enquanto. Obrigado você, mestre Paulão Kikongo. Vamos, então, da sequência. Eu chamo a mestra Renatinha, então, para usar da palavra. Obrigado aqui pela sua presença, pela sua combatividade. A palavra é completamente sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu não quero denunciar a minha idade nem a sua, mas quando eu era do movimento estudantil e formei grêmio nas escolas, você dialogava muito conosco e questões de Partido Verde, muito antigamente. Eu me lembro também dessas discussões do passe livre para os estudantes para combater a evasão escolar. porque esse aí, mas não vou denunciar a nossa idade. Gente, hoje é um dia importante para mim, para a minha fé, para a minha religião. Hoje é sexta-feira, é o dia dos que vestem branco e como sexta-feira é um dia tão sagrado para a casa de axé que eu frequento. É um dia que as palavras são sacralizadas, que em hipótese nenhuma uma mulher que carrega um axé que não é desse mundo, é uma energia sutil, pode ousar abrir a boca e expressar uma inverdade. Eu tenho, em primeiro lugar, respeito ao que eu carrego em mim, antes de mim e que vai permanecer depois de mim. Mas, dito isso, eu queria ressaltar alguns pontos que me chamaram muito a atenção e dizer publicamente que o Fórum Estadual de Capoeira do Rio de Janeiro é um espaço coletivo de empoderamento de todos. Todos nós temos vez e voz. É fato, reconhecido, inclusive, por toda a comunidade da capoeira, quem gosta e quem não gosta da gente, que o mestre Paulão é um dos nossos melhores quadros, pela capacidade de memorizar e de reviver e de vivenciar as leis e as situações vividas pela capoeira ao longo dos seus anos de existência. É uma honra, mestre Paulão, militar ao seu lado no Fórum Estadual de Capoeira. Mas é uma honra também militar ao lado das minhas amigas, das minhas amigas mestras, contramestras e professoras que eu sei a luta de nós mulheres dentro da capoeira, Mestra Darlene, Mestra Foguinho e tantas outras que não estão aqui. Bom, eu me sinto completamente envolvida nessa PL, participei da escrita dela junto com o Fórum e queria falar de alguns pontos que me preocupam com relação ao que a gente sugere aqui. São três leis que estão sendo sugeridas a alteração do texto. Nós, com essa PL, sugerimos a alteração no texto de três leis. eu vou ler aqui rapidamente, que eu já tenho aqui, vamos lá. Uma lei é a lei que declara a capoeira como patrimônio e material do Estado. A gente faz algumas considerações sobre o texto e sugere uma nova redação. A outra lei é a que fala sobre a criação do calendário oficial do dia da capoeira no Estado. A gente faz algumas considerações que, entendendo a história da capoeira no Estado do Rio de Janeiro, a gente entende que foi muito específica a formação da capoeira no município, no Estado do Rio de Janeiro. A gente tinha lutas, a gente tinha enfrentamentos, competições, campeonatos, e a data que a gente até sugere é a data da luta que todo capoeira conhece, do ciríaco com Sadomiaco, e a gente sugere essa data. E a lei que fala sobre a criação do programa estadual de capoeira é a única que está dando confusão. E, curiosamente, eu fui me atentar aos fatos. Então, por exemplo, vamos lá, a gente sugere uma alteração que, para nós, é muito fundamental quando o programa diz que vai, defende textualmente que o poder executivo é quem vai ter a função de indicar uma comissão para dirigir uma sigla que eles fizeram aqui, o grupo, é um conselho. Poder executivo, eu posso estar equivocada, mas subentende-se, governador e prefeito. E aí eu fiquei me perguntando cadê o pessoal da capoeira, se é o poder executivo que vai ter a função de indicar a comissão que vai gerenciar, transformar em realidade o programa para a comunidade da capoeira, é uma indicação política, é mais uma indicação política, acho que a gente já está bem cansado e vacinado disso. Por isso, nós pedimos uma alteração, uma alteração no texto. A gente pede que seja defendido, que a capoeira seja a responsável por compor a comissão, por elaborar as políticas, por debater as políticas e colocar a política em prática. E os detentores e detentoras desses saberes são os mestres. E, gente, ser mestre de capoeira, ser mestre de capoeira, são 40 anos treinando capoeira. eu disse treinando, indo às rodas, respeitando o mestre, sendo sua discípula, e em 10, 20, 30 anos você pode ser reconhecida mestra pela comunidade. Para a mulher o caminho é mais longo, mas não é escrevendo e lendo, é treinando, é fazendo parte de um grupo, é indo nas rodas, é indo jogar na roda, é conhecendo as pessoas na sua militância física. É claro que depois a gente envelhece e fisicamente a gente fica um pouquinho mais limitado. Mas aí muita gente já viu você nas rodas treinando e jogando. Isso é ser mestra de capoeira para mim e mestre. Um outro ponto polêmico é onde me parece ter uma exclusividade das federações para implantar as diretrizes do programa. Olha, eu já estou com quase 40 anos de capoeira no Grupo Senzala. Eu sou, fui aluna do Mestre Peixinho a minha vida inteira. Meu mestre só não me formou porque ele ancestralizou primeiro, mas o grupo me indicou e eu cheguei lá. O final não tinha para onde caminhar. O caminho era esse. E em menos de 10 anos eu percebi que a capoeira era muito maior do que as federações. A capoeira tem as federações, fazem um papel importante, mas nós temos ligas, capoeira angola, temos grupos de capoeira e leis, tem uma diversidade com pessoas extremamente competentes, com pessoas engajadas na capoeira, com pessoas que fazem parte da história e da vivência e da experiência da capoeira no Estado do Rio de Janeiro, viajando aqui dentro, viajando para fora, mas eu falo especificamente dentro do Estado e eu não consigo achar que me parece uma boa redação, dar uma exclusividade apenas a um grupo para implantar as diretrizes de qualquer programa. Eu acho que o programa tem que ser implantado de forma muito democrática, com editais públicos, com chamamento dos detentores e das detentoras. E aí eu queria fazer só mais uma observação, que é uma outra coisa que eu li no programa. Eu sou servidora pública do Estado e do município. Eu sou concursada desde 2000, sou professora de Educação Física na Rede Municipal Estadual da Capital e trabalho com Educação Física e Capoeira. E tem um ponto do programa que fala articular com as escolas da rede pública a prática, de aulas práticas e teóricas. Olha, eu já vi muita articulação com a rede pública para se colocar a capoeira. E é sempre no momento que interessa ao Executivo. Vide o ex-prefeito Crivella, que ao final do mandato abriu as escolas aos sábados, colocando o professor para trabalhar, oferecendo na televisão que até estrogonofe. Isso foi uma articulação. Cadê ela? A articulação não é garantia de direito. Então, a gente achou importante incluir a garantia, o debate, para a gente garantir a capoeira nas escolas, preferencialmente como uma disciplina obrigatória. Então, eu acho que eu fecho por aqui. Tem mais algumas outras coisas, mas eu sei que vão vir outras pessoas e o fórum é competente igual para falar. Obrigada pela atenção. Obrigado, Mestra Renatinha, do Fórum de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, pela sua experiência, vivência, dignidade, força e pelas sugestões concretas que deu para os temas que nós estamos discutindo aqui hoje. Então, chamo agora para usar a palavra Mestre Robertinho da Federação Desportiva. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu queria dizer aqui que nossos inimigos não estão aqui, tá? Todos nós somos amigos de uma mesma categoria. Então, é bom a gente aparar essas arestas para não acharem que nós estamos do outro lado do muro, nós estamos no mesmo lado do terreno, tá bom? Eu queria sugerir o deputado, quando o deputado coloca que nós temos duas propostas, uma de substituir a lei e outra de, se eu entendi isso correto, que o senhor ainda não apresentou, de excluir a lei, acabar com a lei, né? Não, não é isso que eu estou falando. Não, não é essa, não é essa. É da capoterapia. Capoterapia, sobre essa, a única proposta que existe que deu entrada é essa que nós estamos discutindo aqui hoje. A outra que não deu entrada ainda, que há essas, da capoterapia, é que há uma proposta que é revoga-se a lei número tal. Uma lei pode ser revogada por outra, ou altere-se. Então, isso é que não está, mas essa nem deu entrada ainda. Entendi. Essa que deu entrada não é sobre a capoterapia. Eu não entendi, por isso que eu perguntei. Agora, foi até bom, porque aí eu aproveitei para esclarecer, é o melhor. Esclarecer é o melhor. Bom, gente, para a gente chegar aqui a esse debate, eu preciso fazer uma apanhada de algumas coisas, que é para as pessoas entenderem até o nosso posicionamento. Nós não somos contra nada que seja bom para a capoeira. Pelo contrário, sempre seremos a favor e sempre trabalhamos para isso. Mas é bom que a gente faça, traga uma retróloga para poder as pessoas entenderem. essa lei 8.685, ela foi originada do PL 4141-2018, que tramitou nessa casa até 2019, quando mudou a legislatura em 2018, assumiu a nova legislatura em 2019. e nós divulgamos esse PL na época e, infelizmente, o capoeirista não se liga muito quando a gente fala de lei ou quando a gente vai discutir qualquer lei, porque o capoeirista gosta muito de ir para a capoeira para jogar capoeira. Quando a gente fala em sentar para fazer um debate, é uma dificuldade enorme em todos os lugares. então, esse PL tramitou aqui na sua primeira votação, foi aprovado na sua primeira votação e mudou a legislatura e a legislatura tivemos que, novamente, quando assumiu a nova legislatura, começou a nova legislatura, buscar apoio para poder botar o PL 4141-2018, novamente, porque eram duas votações, e ele foi aprovado e originou-se a lei 8.085-2019. Então, gente, a gente precisa entender que as coisas não foram feitas sem a anuência do capoeira. Tudo que nós fizemos na época, e quando eu falo nós, não foi eu sozinho, foi federação e a federação ela aglutina um grande número de associações. Então, por isso que a gente fala nós, né? Então, na segunda votação nessa casa, a gente teve o privilégio de não ter tido nenhuma emenda a esse PL na época. Inclusive, com a ajuda do nobre deputado Carlos Mink, que também votou a favor que não tivesse emenda no plenário para aprovação da lei 8.6, que era o PL 41.41 na época, né? E nós tivemos esse PL aprovado nessa casa e logo em seguida esse PL foi para a sanção do governador. Tivemos a felicidade de, numa conversa com o governador, o governador sancionar essa lei em 2019, para que ela pudesse ser implementada. Mais uma vez, a gente esbarra num problema político, que o governador é cassado e a nossa lei que foi aprovada novamente fica guardada. E aí nós, quando o novo governador Açú entra no lugar, a gente vai procurar o governador para cobrar do governador a implantação da lei. Eu acho que essa comissão aqui, ela tem um papel importantíssimo, que é o cumpra-se, e o papel da comissão a esse é fazer, cobrar do governador que as leis se cumpram, para que ela não fique mais um papel na gaveta, como bem falado pelo deputado. E nós fomos, cobramos do governador, do gabinete do governador, como que ficaria o cumprimento da lei. Fomos chamados para uma reunião e até então ninguém, ninguém procurou o governo ou procurou essa casa legislativa para poder pedir ajuda para que a lei fosse cumprida. Ninguém. E nós, enquanto federação, com a responsabilidade que nós temos com a capoeira e pela representação que nós somos pela capoeira, fomos cobrar do governo respostas para o cumprimento daquela lei. E sentamos no governo e o governo nos pediu um monte de explicação o que que era o programa. E nós apresentamos para o governo o programa estadual de capoeira, programa esse que foi discutido e debatido em várias reuniões com vários capoeiristas. Ideia desse programa, apresentá-la pelo mestre Erere, que nos convidou a mim e o mestre Paulão para ajudar a redigir o processo e depois chamamos capoeiras para participar do processo. Então, não foi um programa que saiu da minha ideia ou da ideia do Erereu e da ideia do Paulão. Foi uma ideia de cumprimento com todos os capoeiristas que compareceram naquelas reuniões. Então, o governo nos pediu algumas informações, nós passamos para ele o programa que originou a lei e quando eles leram o programa eles ficaram bem satisfeitos com aquele programa porque era um programa bem completo, é um programa bem completo e resolveu ver no gabinete do governo qual era o procedimento. E o procedimento que eles entenderam que tinha que ser feito era o decreto, a assinatura, a criação de um decreto e posterior a assinatura, decreto esse que iria regulamentar a lei e no mesmo ato cria um conselho de trabalho, conselho esse de acompanhamento de tudo aquilo que seria implementado por essa lei. Então, a gente informou o governo, o governo nos perguntou quem é que dirige esse processo, quem são as representações da capoeira, as representações da capoeira. E nós informamos, a capoeira tem federações, há quantas federações são? São em torno de oito. Então, tá bom. Logo depois, o governo foi e apresentou uma proposta inicial de decreto, que inicialmente a gente discordou de várias coisas, sugerimos algumas mudanças em reuniões que nós convocamos na federação, falo federação porque eu presido uma, não faço nada sem a minha diretoria aprovar e as nossas reuniões são reuniões abertas, não são reuniões fechadas, não vai lá quem não quer, então fizemos as alterações que nós entendíamos que era necessário fazer naquele, naquela minuta do decreto, entregamos ao governo de novo com as alterações e o governo mandou para o jurídico do gabinete do governo para eles analisarem e dizerem, darem o parecer deles. foi dado o parecer do jurídico do governo dizendo que a minuta do decreto estava perfeita. A partir dali o governo encaminha a minuta do decreto para cada secretaria envolvida na minuta do decreto e no programa. Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Trabalho e Renda, Secretaria de Ação Social e Secretaria de Turismo e Assembleia Legislativa, que é essa casa, Comissão de Esporte e Comissão de Cultura. Então, ficou tramitando esse processo e logo depois de um tempo, a gente cobrando do governo, foi passado que todas as secretarias responderam, fizeram um parecer favorável e também essa casa legislativa fez o parecer favorável na implantação da minuta do decreto. Então, fomos para um outro momento, que era o momento de tentar fazer com que o governo assinasse aquele decreto o quanto antes. Então, hoje, ainda não temos esse decreto assinado, mas surge, surge um projeto de lei, que é esse PL que está sendo falado aqui hoje, que transforma completamente a lei aprovada do governo, lei essa, que ainda nem começou e já estão dizendo que ela não vai funcionar. Impossível a gente analisar uma coisa que ainda não começou dizendo que ela não vai funcionar. Parece que nós estamos jogando contra o nosso patrimônio. Então, isso, para mim, é um absurdo. Nada se interrompe antes de começar, gente. Por isso que nós hoje estamos aqui nessa audiência pública, sim, que é a casa onde se discute e se debate qualquer assunto para poder dizer para essa casa e para essa comissão que nós precisamos ainda acreditar que a lei ela vai funcionar. Porque na capoeira nada funciona, nada nunca funcionou. e mais triste ainda é quando a gente vê que no nosso meio tem pessoas que às vezes dá a impressão que não quer que funcione. Então, isso é ruim para nós. A gente precisa acordar para a gente poder saber o que nós queremos. E quando se fala que não tem representação nesse grupo de trabalho, quando se fala isso, para mim, é mais um problema que está sendo criado. Porque as federações elas têm papel na capoeira. Não dá para dizer que as federações não têm representação na capoeira. A federação a qual eu estou presidente, nós temos quase 90 associações filiadas a ela, a nossa instituição. Então, como que a minha federação não tem representatividade? E como as outras federações também têm? Então, nós representamos sim a capoeira. talvez não representemos ela na sua totalidade, porque não dá para a gente dizer que nós representamos o capoeirista na sua totalidade. O senhor Robertinho, eu ia pedir para tentar funilar por causa do tempo. Como qualquer outro movimento não representa a capoeira. Se a gente for analisar aqui, isso aqui não representa a capoeira pelo tamanho que ela é, mas a gente respeita e temos que respeitar os companheiros que vêm aqui para o debate. encarar o debate. Então, nós temos que respeitar, mas se a gente for analisar friamente, também não tem representatividade para poder decidir o rumo da capoeira. Então, gente, a gente hoje vem para essa casa para tentar desfazer algumas coisas que andam falando por aí. Primeiras são essas, dizer que não tem representatividade, dizer que nós não envolvemos a capoeira, que nós decidimos da nossa forma. Então, isso para mim tudo é inverdade, que jogam na internet, o que mais tem na internet hoje é fake news, de várias formas, de vários formatos, e nós não vamos admitir que falem que nossa instituição voltou com a verdade ou fez qualquer ato que não participou ao capoeirista. da mesma forma que se diz que a lei 8685, ela tem o vício de vincular só ao esporte, ao desporto, que é uma inverdade, porque a lei aprovada não fala sobre isso, não fala que ela é direcionada para o desporto, ela é um um programa bem elaborado, bem elaborado, que atua e vai atender todas as partes da capoeira. Então, não dá para entrar nessa linha, de dizer que ela é limitada, não é. Então, a gente, quando vê esse PL, e já falamos numa reunião que antecedeu essa audiência pública, essa PL é muito bem elaborada. Eu falei na reunião e torno a dizer aqui, ela é muito bem elaborada, tem bastante conteúdo, mas também traz o vício que é só voltado para a cultura. Infelizmente, tem que falar isso, gente. Nós não somos contra a cultura, pelo contrário, nós defendemos a nossa cultura, nós queremos ocupar todo o espaço onde a capoeira atua, seja na cultura, no esporte, na educação, em qualquer secretaria, em qualquer instrumento do governo, nós precisamos ocupar o nosso espaço. Agora, dizer que um PL tem que substituir a lei porque a lei tem um vício, sinceramente, não dá, porque o PL também tem outro vício. então, eu, na nossa reunião que antecedeu, eu falei lá e vou tornar a dizer aqui para os senhores, nós, como achamos que esse PL é muito bem montado, eu sugiro, como eu sugeri lá, eu sugiro que nós apoiemos esse PL para que ele se torne uma lei própria que fale da cultura, que garanta esse direito também na cultura. Por que não? Porque o programa não pode continuar em curso que já foi aprovado, foi sancionado e que tem um decreto a portas para ser assinado e com a possibilidade real de em 2023 a gente começar com políticas públicas para a capoeira em diversas secretarias, a gente provocar um processo, provocar um procedimento que lá na frente vai jogar isso tudo para o terra. Presidente, o Robertinho ia pedir para concluir realmente. Hoje não joga para o terra, porque vai tramitar aqui nessa casa, talvez dure um mês, um ano, três anos, quatro anos. Mas com certeza quando for aprovado nessa casa vai jogar por terra todo o trabalho que foi feito. Eu não sou contra nenhuma mudança de lei, não sou contra nenhum acréscimo, sou contra interromper processo que está em curso que ainda nem experimentamos. Com relação às outras leis, que foi falado aqui, o que está dando mais problema é a 8685, e obviamente que eu vou defendê-la sempre, porque o papel das federações é muito importante para a capoeira, as federações foram desmoralizadas por várias administrações lá de trás. Elas foram desmoralizadas. E o trabalho dos administradores hoje na federação é um trabalho diferenciado, que estamos a todo momento tentando levar as federações para onde ela merece estar. Com relação aos outros PLs, que muda, que muda, que fala que muda o dia do capoeira, eu sinceramente, sinceramente, eu não vejo motivo da gente levar o dia da capoeira para o dia primeiro de maio. O dia primeiro de maio é um dia que todos nós comemoramos o dia do trabalhador. Todos nós comemoramos o dia do trabalhador. Com todo o respeito que nós temos ao cirico, mas, infelizmente, tirar o dia da capoeira, que já é comemorado no mês da cultura, para criar uma confusão com o dia do trabalhador, eu, sinceramente, tenho a discordar por conta disso. E o outro PL, a outra alteração que altera a outra lei, que criou, que criou, tombou a capoeira como patrimônio, eu também não vejo motivo para tirar o parágrafo que fala que a capoeira é patrimônio. Por que tirar isso? A capoeira não é patrimônio? A gente não defende, não fala todo instante que a capoeira é patrimônio? Por que tirar isso da lei? Acrescenta-se lá o que está pedindo para ser acrescentado, que é o parágrafo primeiro, e o artigo primeiro e o artigo segundo. Acrescenta-se ele que a lei vai ficar mais enxuta, vai garantir que o dia é patrimônio cultural, a capoeira é patrimônio cultural, e também vai garantir que o mestre também é e tem o direito de ser patrimônio. Obrigado. Um pouco isso, está bom, Sr. Presidente? Obrigado, Presidente a sua opinião, só queria dar um breve esclarecimento. Eu, como eu disse, sou deputado com mais leis aprovadas, vou logo dizendo, nenhuma para dar nome de rua, nem para bajular os poderosos de plantão. São leis tipo educação ambiental, saneamento, direitos das mulheres, a gente não faz, porque nem muitos deputados que só fazem lei para dar nome de rua e bajular os poderosos de plantão. eu não faço leis desse tipo. Eu quero dizer que eu já fiz muitas leis modificando leis minhas mesmo. Muitas vezes você faz uma lei, mestre Paulão, mestre Renatinha, e depois houve das pessoas que tem que melhorar, tem que atualizar. Então, eu já modifiquei leis minhas mesmo, seja sobre questões ambientais, sobre questões de gestão democrática das escolas, vários temas. eu mesmo fiz leis modificando e não acho demérito nenhum você, passado alguns anos, ouvir as pessoas e dizer, olha, a ideia é muito boa, mas deve melhorar aqui e ali, acolá. Alguém vai dizer, ah, não, você está querendo modificar as leis dos outros. Eu já modifiquei leis minhas mesmo, porque eu cheguei à conclusão que as pessoas que levantaram considerações tinham razão. e eu não considero demérito nenhum você atualizar ou aperfeiçoar leis de qualquer um ou até nossas próprias. Bem, e depois, eu queria dizer que essas sugestões, elas vão passar pelas comissões, eu próprio sou membro titular da Comissão de Cultura, vão para a primeira votação, vão receber emendas, as emendas vão ser analisadas pela Comissão de Justiça, também sou titular da Comissão de Justiça. Nenhuma lei passa sem aperfeiçoamento, por isso que são várias comissões, várias comissões, vários deputados, e imagino que o Fórum de Capoeira, ao propor essas modificações, não imaginaria que isso fosse aprovado exatamente dessa maneira. algumas coisas vão ser, outras não vão ser, outras vão ser modificadas no processo legislativo. Não era esse esclarecimento que eu queria dar. Então, vamos continuar com a nossa mesa. Então, eu chamo agora o mestre Everaldo Lima, da Federação Fluminense. Aproveita e bateu uns parabéns para ele aí, ó. É para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Maravilha. Parabéns, mestre Everaldo. Obrigado a todos. E uma boa tarde, né? Eu sou o mestre Everaldo Lima, do Grupo Capoarte, né? Sou aluno do mestre Silas. e sou o presidente da Federação Fluminense Capoeira, FFC. Muita gente até me pergunta, mestre, essa é capoeira, essa federação, ela é de Niterói? Não, ela não é de Niterói. O maior número dos filiados é Niterói e Adjacência. Essa é a verdade. Depois, com o complemento da região dos lagos. Mas ela abrange todo o estado do Rio de Janeiro. Inclusive, também temos filiados no Espírito Santo, Santa Catarina, e temos filiado também na Europa, em vários lugares da Europa. E eu estou presidindo essa federação, procurando trazer o melhor para todos nós. Conforme eu costumo sempre a falar, eu não vivo da capoeira, nunca vivi da capoeira. Eu vivo para a capoeira. Portanto, eu sou aposentado, trabalhei muitos anos. Eu sou um técnico agrícola, na qual me formei pela Escola Nacional de Agricultura de Serlau Belo, no período de três anos. E estou aí dando de mim, conforme eu venho dando desde dez anos de idade, fazendo o trabalho da melhor forma pela nossa capoeira e procurando o melhor. E quero dizer a todos que eu sou favorável ao bom andamento da capoeira. Para isso, eu aprovo o artigo, o artigo-lei oito mil seiscentos e oitenta e cinco. E desde o momento que abone ou que vim abonar ao desporto, à cultura e às suas manifestações culturais, que é muito importante. E quero também agradecer por essa oportunidade ao nosso deputado, o senhor Carlos Mink. Obrigado. Obrigado, mestre Everaldo Lima, presidente da Federação Fluminense de Capoeira. Vou anunciar aqui algumas presenças aqui entre nós. Então, está aqui o mestre Everaldo Teixeira, Heraldo Teixeira, desculpe, mestre Heraldo Teixeira, mestre Areire, Levi Tavares de Sousa, fundador da Mestre Levi e da Associação de Capoeira Casa do Engenho, Capoeira Ginga Brasil, Mestre Efraim, Associação Capoeira Barra Vento, Mestre Alípio, fundador, Federação Fluminense, está aqui, já está aqui, mestre Everaldo, esse já está aqui, Capoeira, Arte e Expressão, Lázaro dos Santos, Mestre Lázaro, Mestre Mulato, está aqui, Fórum de Capoeira de Niterói, Mestre Espadão, vice-presidente da FFC, Sebastião dos Santos. Bom, depois eu continuo anunciando aqui. E agora vamos concluir aqui com as pessoas aqui da nossa mesa que ainda não foram chamadas. Então nós vamos ouvir agora o Mestre Mulato, que é Movimento Capoeira é a Nossa Bandeira, e depois a Luciene Figueiredo, que é superintendente dos museus, também representando a secretária Daniela Barros. Então, Mestre Mulato, obrigado pela presença, a palavra é sua. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos aqui. Boa tarde. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui, já que todo mundo falou um pouquinho de si, nós estamos nessa nossa luta aqui, bem com o Movimento Capoeira é a Nossa Bandeira, bem desde 2019, que simplesmente aconteceu, foi uma coisa que eu não estava pensando, e realmente está levando à frente, junto com vários companheiros meus que estão aqui presentes, Mestre Batata, Mestre Bárbaro, e outros mais aqui. Mas simplesmente surgiu devido a uma questão minha, pessoal, com relação à Nossa Ate Capoeira, no Parque Madureira, que é um parque que pega quatro bairros, e tem espaço reservado para todo mundo, até para o Ping Pong, tem espaço reservado lá, e não tem espaço reservado para a Capoeira. E aí, como eu sempre faço evento no Parque Madureira, eu simplesmente cismei de ir lá para pedir um espaço reservado dentro do Parque Madureira, já que eu faço evento lá. E aí, a pessoa responsável pelo parque na época chegou para mim e falou, não, cara, mas por que isso, vocês podem fazer a roda de capoeira de vocês no espaço do samba, no espaço do futebol, basquetebol, vocês podem fazer, o espaço está aí aberto para vocês. Eu falei, não, cara, mas espera aí, eu acho que a gente tem que ter um espaço nosso, a gente sempre pega a aba, sempre utiliza espaço de outras artes, de outros esportes, e a gente não tem, isso. Aí ele falou, não, cara, só que não tem como, sei o que, mas por que não tem como, eu quero saber por que os outros esportes conseguiram isso aqui nesse parque e a gente não. E aí, ele me respondeu, simples assim, que a capoeira não é unida. A capoeira não é unida. Vocês não conseguem defender uma causa só. Quando vocês se juntam, sempre sai briga, sempre sai confusão. Vocês não conseguem pedir pela capoeira. Aí eu olhei para o cara assim, falei, caramba, como é que ele está sabendo disso, né? Aí o que aconteceu? Ele é amigo de infância, ele é ainda, né? Estava de frente lá. Ele era amigo de infância do mestre Hulk, uma das maiores referências que nós temos na nossa arte capoeira. Amigo de infância do Hulk, serviu o quartel com o Hulk, fez faculdade com o mestre Hulk, e aí ele estava me contando como é que era a visão dele, com relação a capoeira, e ele não é capoeirista, né? E eu falei, caramba, cara. Aí ele falou, e me deu outras pedradas, né, cara? E eu fiquei muito triste com isso, como eu já participei já de outras reuniões, etc., né? Que é sempre a mesma coisa. A galera sempre discute debate pesado, e aí depois a gente tem que escutar simplesmente assim, do poder público. Olha só, nós não estamos aqui para organizar a capoeira. Vocês têm que se organizar e trazer para a gente as demandas. Nós estamos aqui para ajudar, mas vocês têm que, primeiramente, se organizar, cara. Cara, toda vez que eu passei por isso, eu saí triste, cara. Saí muito triste mesmo, muito triste. Aí eu falei com ele assim, falei, cara, olha só, você está até certo, mas você já viu o tamanho que tem a capoeira? O dia que o poder público entender a força que tem a capoeira, em quantas academias, em quantas creches, em quantas escolas tem a capoeira, com certeza a gente vai colher alguma coisa. Aí, esse gestor falou assim, rapaz, você quer levar essa proposta lá para o palácio, eu falei, levo. Você consegue, galera, isso foi, isso foi em uma quinta-feira, quinta-feira. Ele falou, você consegue levar na próxima quinta-feira pelo menos 50 pessoas lá? Eu falei, consigo. Aí, mas como é que você consegue isso se a capoeira é desunida? Eu falei, caraca, nossa capoeira é muito grande. E da mesma forma que tem eu aqui, que sou meio maluco, que penso na capoeira, eu tenho vários outros amigos que também pensam assim. Entendeu? Ele falou, então você consegue? Eu falei, consigo. Galera, em uma semana, está o mestre Batata aqui de prova, mestre Bárbaro, e outros mestres aqui, presente. em uma semana, nós conseguimos levar mais de 50 pessoas no palácio numa quinta-feira, duas horas da tarde, chovendo pra caramba. O que que foi isso, galera? Foi a força da capoeira. E ali a gente conseguiu abrir um pouco as portas da capoeira junto à prefeitura do Rio. Aí, de repente, esse movimento Capoeira é Nossa Bandeira caiu no meu colo. Eu falei, caraca, nunca pensei nisso em nada. E aí, devido a várias questões que a gente sempre passa em várias rodas, rodas nem tanto, mas em vários encontros assim, a gente tem que falar sobre a nossa arte capoeira, que sempre sai briga, etc. Eu falei, cara, como é que a gente pode evitar isso? Como é que eu vou conseguir organizar um movimento que realmente a gente consiga unir gregos e toianos, que a capoeira, infelizmente, tem sempre isso, um lado, outro lado. Eu falei, é simples, é simples. É só eu pedir pela capoeira toda vez que entram interesses próprios, sempre sai confusão, sempre sai debate, a galera briga, etc. E aí, em cima disso, eu falei, cara, a gente vai pedir sempre para a capoeira num todo, não apenas para um mestre, não apenas para um grupo, não apenas para um segmento da capoeira, mas pedir sempre pela capoeira. E aí, em cima disso, a gente foi articulando, articulando, e quando foi ver, dia 19 de dezembro do ano passado, agora, nós fizemos, né, o nosso primeiro evento com capoeira no Parque Madureira. Muita gente falou assim, galera, mulato, você não vai conseguir, galera. Pô, mulato, pô, cara, pô, não tem como. Vários eventos em dezembro, vários eventos, pô, não tem como, vários encerramentos, várias coisas, aí fica difícil, etc e tal. Falei, galera, quando o capoeirista entende que tem que estar em certo lugar, ele dá o jeito dele, pode ser sábado, domingo, entendeu, à noite, madrugada, ele dá o jeito dele, não é porque, ah, dezembro não, cara, se a galera entender qual é o nosso propósito, a galera vai. Então, nós conseguimos colocar mais de 300 pessoas lá no Parque Madureira. Um grande sucesso, não foi um sucesso meu, foi um sucesso, bem, da capoeira, porque esse movimento nosso, não é apenas eu, foi eu, a princípio, foi eu e mais 15 mestres que compramos essa briga de estar realmente organizando, vendendo camisa, para poder mostrar para o poder público a força que tem a capoeira. e nós conseguimos sim, então, acho que se eu estou hoje aqui sentado e nessa mesa, é porque esse movimento da capoeira está sendo um grande sucesso. Em cima disso, eu tenho que lembrar uma fala aqui do mestre Derli, quer dizer, mestre não, mestre teve outra fala, uma fala aqui do mestre Levi, que está aqui presente, porque eu acho, tipo assim, que eu tenho outros, eu tenho outros mestres aqui, muito mais antigos que eu, que estão já nessa briga há muito, muito mais tempo. Mestre Levi, há tempos atrás, ele falou assim, pô, mulato, o caminho é esse, porque nós temos muitos capoeiristas dando pernada e poucos militando pela capoeira. Lembra disso, mestre? Mestre Levi fregou para mim, aí falou, eu falei, caramba, eu vou ter que continuar nisso, vou ter que continuar nisso. Então, galera, o que acontece, em cima disso, nós estamos nessa luta devido a essa questão da nossa arte capoeira. O principal que a gente tem que colocar sempre à frente é a nossa arte. Então, eu acho que não tem espaço para essas questões, eu acho que qualquer coisa que a gente queira realmente trazer para o poder público, a capoeira tem que, primeiramente, sentar, se unir, discutir entre a gente, cara. Eu vou ser muito sincero, eu acho muito triste a gente estar pegando e trazendo uma questão nossa, a princípio, diretamente para cá. Eu estou ouvindo o mestre Robertinho falando sobre essa lei. Desde 2019, em todas as reuniões, inclusive, lá no Palácio, ele falou sobre isso. em tudo quanto é evento, ele está presente, batendo nessa tecla, e aí, eu me perguntei o porquê do fórum está batendo nessa tecla agora. entendeu? Eu queria saber porquê que está batendo nessa tecla agora 2022, se a PL é de 2017, a lei é de 2019, aí vem 2020, 2021, 2022, ano de eleição, o fórum traz para a gente essa questão. O movimento Capoeira é a nossa bandeira é um movimento político, sim, mas ele não é partidário, ele não é partidário. A prova disso que está aí em rede social vários eventos novos, nossos, com vários parlamentares presentes. Pela Capoeira, nós temos dois pré-candidatos a deputado estadual, que é o mestre Huck e o mestre Robertinho. Os dois, os dois estão presentes. O meu candidato, já que a mestra, estava todo mundo falando, a mestra Darlene não falou nada, aí na minha parte ela acha que ela tem que falar. Beleza. Já que ela colocou nesse ponto, o meu pré-candidato, para que fique claro aqui para todo mundo, se chama Cláudio Caiado. Para que o pessoal entenda que eu não estou aqui para defender o mestre Robertinho, etc. Pelo movimento, que é político, mas não é partidário, cada um pode ter o partido que quiser, fechar com quem quiser, porque o movimento representa a capoeira. Não representa partido nem político algum. Para que fique claro isso. E fica mais claro com as pessoas que estão presentes ou aquelas que não estão, quando assistem um vídeo, que vê o pré-candidato mestre Robertinho presente e vê o pré-candidato mestre Huck presente também, porque os dois fazem parte do movimento. Então, é sinal que o movimento de quem que é? da capoeira. independente de partido. Mestre Mulato, tenta dar uma funilada. Então, a minha questão toda, que eu acho que eu gerei, deputado, uma certa polêmica, falaram que foi até um fake news, falaram, até que eu falei, falácias. Então, eu estou tentando entender até agora, que eu fiz um vídeo simplesmente falando isso que eu acabei de falar agora, que é a PL de 2017, a lei virou em 2019, Robertinho está em todos os eventos, 500 coisas, falando sobre isso, enchendo o saco da gente, porque todo mundo sabe, eu sou capoeirista, eu gosto, é de dar pernada, então, para a gente que é capoeirista, é triste isso, mas falar sobre política, sobre lei, é chato, a gente está muito mais preocupado em estar presente em roda, inclusive, está tendo evento agora do mestre Jagunça, já estou aqui agoniado, eu tinha que estar lá, o que acontece, eu fiz um vídeo falando sobre isso e me perguntando, onde é que estava o fórum que não chamou os capoeiristas para debater essa questão, galera, quem leu a proposta do fórum viu que é muito rica, é muito rica a proposta, eu acho bacana, seria bom entrar? Seria bom entrar, mas eu me perguntei, por que justamente agora, em reta final de eleição, por que justamente nesse ano, por que não em 2019, por que não em 2020, por que não em 2021? Eu só me perguntei isso, eu fiz um vídeo falando sobre isso, pô, entendeu? Então, encerrando, por favor, mestre Mulato. Então, aí para que as pessoas entendam, a minha questão toda é essa, entendeu? Aqui nós temos, mestre, aqui, aqui deputado, nós temos aqui outros mestres aqui que são muito importantes, todos aqui são, mas temos alguns aqui que já estão há muito tempo militando. Um deles, que foi o cara que deu o pontapé inicial disso, entendeu? Deu o pontapé inicial para que virasse lei, etc e tudo, que se chama mestre Areire, que está aqui sentado, entendeu? E eu acho que não era nem para eu estar sentado aqui, na verdade, na verdade, a gente tinha que ouvir a opinião dele, porque foi ele que uniu Robertinho, Paulão Kikongo. Só uma questão de ordem, por favor, uma questão de ordem, né? Entendeu? Como ele não participa da organização do processo, ele não sabe estar falando bem cedo, porque tem um outro momento de mesa, né? E aí vai haver um outro momento de mesa. Vai ter uma segunda mesa depois dele. Não, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não, não, não. Há outro momento de mesa, né? Eu pedi uma questão de ordem, há um outro momento de mesa e que o mestre vai estar contemplado. Agora, se as pessoas não esperarem, né? Porque para contar a história, porque quando a Areire fez a primeira passeata, quem estava lá fui eu, quem fez o cartaz, se for para trabalhar no singular, eu vou mostrar no singular quem estava, onde estava, porque quem escreveu o programa fui eu, entendeu? Bom, vamos dar sequência. Então, posso encerrar? Posso encerrar? Encerrar, para encerrar, por favor, mestre do meu lado. Então, a minha questão toda é essa, galera. Eu só fiz uma simples pergunta em rede social, gravando um vídeo, que se alguém tivesse me respondido, entendeu? Do jeito bacana que tinha que ser, que eu gostaria que fosse muito direto, entendeu? Respondendo, por que que o fórum não procurou, não as federações, eu estou falando, não procurou a capoeira antes de 2022. Só isso. A minha pergunta é só essa. Beleza. Agradeço aqui... Eu respondo para ele depois. Espera aí. Exatamente. Agradeço aqui, mestre Mulato, as considerações. Vamos ouvir a última participante da mesa, que é a Luciene Figueiredo, que é superintendente de museus, também representando a SESEC. Eu só queria dar um esclarecimento muito rápido no que diz respeito a mim, que é o seguinte. Nós apresentamos projetos de lei todos os anos, anos de eleição, anos sem eleição. Imagina se... A gente tem quatro anos de mandato, cada mandato. Tem um ano que tem eleição para prefeito e vereador, tem outro ano que tem para governador e presidente. Se a gente não fosse apresentar projeto em ano de eleição, em vez de eu ter aqui 250 leis, talvez eu tivesse a metade delas. Então, eu quero dizer que eu apresento projeto ao longo de todo o mandato, independente de ser ou não ser ano de eleição. Porque aqui, a cada... Tem um ano que é eleição, um ano que não é. Um ano que é eleição, um ano que não é. Se eu falo, eu só vou apresentar projeto em ano que não é eleição, então eu não ia ter aqui 250 leis sobre saúde, sobre racismo, sobre meio ambiente, para mostrar que a gente está brigando pelas serem cumpridas. Então, isso para dizer... Outra coisa, os projetos que nós apresentamos geralmente são trazidos pelas mulheres, pelos estudantes, pelos ecologistas. Nós consideramos que o Fórum de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, ele tem representatividade. Então, apresentaram o projeto, nós apresentamos. Isso significa que esse projeto é perfeito, não tem que ser aperfeiçoado, não tem que ouvir todo mundo. Tanto é que a gente está compondo a mesa aqui, essa é a primeira, e o mestre Paulão já falou logo depois de ouvirmos a Luciene, que está aqui do nosso lado, Luciene Figueiredo, nós vamos desfazer essa mesa e chamar uma segunda mesa. Então, se nós formos ver nessa primeira mesa, tem pessoas que se manifestaram favoravelmente, contrariamente, ou para modificar, ou para não modificar, com esclarecimentos. Então, vocês veem que essa mesa é plural, não foi só para dizer, não, vamos chamar aqui só quem acha que é tudo maravilhoso e quem tiver alguma crítica, a gente não chama. Não é verdade. Várias pessoas aqui foram críticas em relação ao conjunto ou a partes desse projeto, fizeram outras considerações, e outras propostas de modificação até desse projeto. Porque eu quero dizer que eu estou aberto a isso. Eu estou aberto a isso. Se não fosse, a gente não ia chamar audiência pública e colocar na própria mesa pessoas que têm opiniões bem diferentes sobre o assunto, como deve ser. Muito bem. Então, vamos encerrar essa primeira mesa ouvindo a Luciene Figueiredo. eu queria continuar também anunciando a presença de outras pessoas. Está aqui a Sol Miranda, que é a nossa companheira, é diretora do Fórum de Performances Negras do Estado do Rio de Janeiro. Sol Miranda, levanta aí para todos se verem aqui. A Sol Miranda, já que o mestre, o mestre Mulato falou, a Sol Miranda também é candidata a deputada federal. Então, você vê que nós temos vários candidatos, mulheres, de todos os tipos, para estadual, para federal. Também aqui não há nenhuma censura de forma alguma. Aliás, quanto mais pessoas a gente eleger que representem a cultura, a capoeira, o resgate histórico da cultura africana, indígena, a luta contra o racismo, a discriminação, melhor para todos nós. Outra coisa, é bom que isso esteja em vários partidos e não em um partido só, porque aí não fica sendo um partido só de uma coisa e os outros todos contra. É bom que tenha ecologista em todos os partidos, que tenha pessoas contra o racismo, que tenha pessoas a favor da capoeira em vários partidos diferentes. Então, aqui nós somos plurais e o importante é que, no debate, nós avancemos, encontremos novos consensos. Se não houver consenso, a Assembleia não vai aprovar. O governador não vai sancionar. E faço uma última observação, também dirigida ao presidente Robertinho, que é o seguinte. O fato de uma lei ter passado por várias etapas e estar num processo, como você explicou, de regulamentação avançada, o decreto que a regulamenta, isso não significa que modificações nela, se não forem estruturais, que vão desfazer tudo isso. Pode ser, eventualmente, que se uma lei for aprovada com algumas modificações, você tenha que, eventualmente, modificar um ou outro pequeno ponto do decreto, de tal maneira que não se perca o esforço que você explicou e que eu também sou contra essa ideia de passar távula rasa e dizer, não, não, vamos começar do zero. Não. Se a gente está modificando alguns pontos e esse decreto, que já deu muito trabalho, tiver que alterar um ou outro parágrafo, isso não significa que 90% dele não se aproveite o esforço já feito. Eu sou muito contra essa ideia. Por exemplo, eu fui secretário de Estado. E ministro. Fui ministro também. Mas vários projetos. Aqui no Brasil eu tenho essa ideia. Chega um secretário novo, para tudo. Como é que é para não botar azeitona na empada do outro? E aí nós temos uma descontinuidade. Nós criamos programas, inclusive a Ingrid está aqui, a nossa companheira, também amiga, conhecida do mestre Paulão. A Ingrid, ela coordenou projetos em comunidades, que era fábrica verde de reciclagem de computadores. Alemão, Rocinha, Mangueira, Eco-Bufê, ensinar o pessoal a fazer com bufês, comida, e até sobreviver disso, com o pessoal da nutrição da UER. Projeto jardineiro comunitário, projeto eco-moda na mangueira, no salgueiro, roupa velha, aproveitar com estilistas e criar emprego para o pessoal. Olha, 90% desses projetos, a gente saiu do governo há oito anos, foram interrompidos. Eu sou completamente contra isso. Eu fui ministro, depois da Marina Silva, que foi uma excelente ministra de meio ambiente. Eu não interrompi um único projeto da Marina, continuei todos. Claro, tive uma ideia para cá, outra para lá, mas eu não paralisei e aproveitei muitos dos principais assessores da Marina, que é uma pessoa maravilhosa. Então, eu acho que essa história do Brasil, de que muda, então passa a távula rasa, tira todo mundo, diz que nada prestava, agora contigo é que vai ser ótimo. eu sou completamente contra isso e nunca fiz isso em toda a minha vida, nem na Assembleia, nem quando fui secretário e muito menos quando fui ministro, sucedendo a grande Marina Silva, uma mulher excepcional. Muito bem, dito isso e por falar em mulher excepcional, vamos ouvir uma mulher que está compondo a mesa conosco, que é a Luciene Figueiredo, a palavra é sua. Está representando uma outra mulher que é nossa amiga também, que é a Daniela Barros, que nos ajudou muito a tirar alguns projetos que estavam parados como o Fundo Estadual de Cultura. Estava há mais de 10 anos mortinho e a secretária Daniela conseguiu botar ele para funcionar. Eu digo isso porque eu sou até oposição ao governo, mas ser oposição ao governo não significa ser oposição à cultura. Se uma secretária faz uma coisa bacana, a gente tem que reconhecer. Dizer, olha, eu sou oposição ao governo por tais e tais razões, mas isso foi uma maravilha e eu sempre reconhecerei as coisas boas que são feitas. É verdade. Boa tarde a todos. Então, como o deputado Carlos Mink falou aqui, eu estou aqui também trazendo um abraço para vocês, a secretária Daniela Barros, que tem sido, assim, uma secretária muito especial, muito sensível à cultura. Estou aqui acompanhada dos meus colegas Leão, que vocês conhecem, é o diretor do Departamento e Material do NEPAC, a Bianca Silva, que chegou há pouco tempo na secretaria, mas já está se inteirando dos assuntos do ponto de cultura, e Thalita Magar, que é a sua, Thalita Carão, desculpe, que é a sua assistente também, que já está com um tempo com a gente. Então, viemos aqui, na verdade, deputado, fazer mais uma escuta sobre essas leis, porque vocês devem estar pensando o que é que uma superintendente de museus tem a ver com a capoeira, porque, assim, eu entendo que, com o reconhecimento nacional que o IPHAN deu à capoeira, está muito claro para nós que é fundamental que se tenha um centro de referência, que seja esse lugar onde a gente possa ter a capoeira unida em seus projetos, em suas perspectivas de desenvolvimento, de difusão, enfim. E aí, eu me comprometi com o mestre Paulão, que é um colega, já fomos colegas do Conselho Nacional de Política Cultural, de Conselho Estadual de Política Cultural, e aí, quando ele nos procurou, e aí eu falei, bem, vamos fazer uma oficina de plano museológico, e, apesar de ter esse nome, plano museológico é o instrumento que planeja, organiza os museus, e isso nos ajudou a organizar um pouco os pensamentos e as ideias e tudo o que pulsava em alguns dos capoeiristas que estiveram conosco na oficina. E, a partir dali, eu entendi que o primeiro passo que a gente poderia fazer para ajudar a gente na área de museus seria buscar um espaço para eles, para que a capoeira possa ter a sua representação. Então, eu já estou em contato com a área de patrimônio do Estado, fui muito bem recebida na minha consulta, então, assim, o que eu vim dizer aqui para vocês é estamos em busca de um lugar próprio para vocês, que sejam do Estado, que se possa depois buscar recursos, seja por uma emenda parlamentar, seja por um edital, enfim, seja por um conveniamento, para que vocês possam edificar, sim, ter um espaço de vocês com referência nacional. E, sendo um espaço do Estado, todos nós podemos estar ali ajudando para que as atividades de vocês se desenvolvam. Eu vou permanecer aqui com vocês, porque para mim está sendo muito interessante ouvir tudo isso, porque isso vai me municiar para orientá-los depois nos usos e na ocupação desse espaço que a gente pretende ter. Então, olha, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui ouvindo tudo isso, porque isso enriquece muito o nosso trabalho também do lado de lá. Muito obrigada. Obrigado você, Luciene Figueiredo. Deixa eu só, antes da gente, a gente está quase dissolvendo essa mesa, o mestre Paulão vai fazer um breve comentário e a gente vai dissolver e vai convocar uma segunda mesa. Eu só queria fazer uma breve pergunta para a Luciene Figueiredo, que é a seguinte, essa lei que eu até mencionei, que é uma até do que está aqui nesse adesivinho, que é essa comida, diversão e arte, a lei 2927, essa lei do Fundo Estadual de Cultura, que eu até saldei a nossa secretária, Daniela Barros, que tirou ela do papel depois de muitos anos, algum projeto de capoeira já foi aprovado pelo Fundo Estadual de Cultura? Olha, pelo Fundo Estadual de Cultura ocorreram esses editais, inclusive o primeiro, o Cultura nas Redes Zoom, que aconteceu antes mesmo de chegar a lei Aldeblanc, nós tivemos capoeiristas escritos, sim, porque eles contemplavam pessoas físicas. Então, assim, inclusive eu até elogiei muito, eu falei isso na oficina, que tinha um portfólio montado por um capoeirista, impecável o portfólio. Então, assim, tem potencialidades incríveis, e esse foi um edital que era para o Estado todo, nós fizemos o Cultura nas Redes 1 e 2 para pessoas físicas e depois uma sucessão de editais, acho que já estamos na casa dos 15 editais lançados, foi muito bom. Então, antes de dissolver, obrigado, Luciene, antes de dissolver essa primeira mesa e convocar a segunda, o mestre Paulão quer fazer um rápido comentário propositivo sobre o que a gente falou até agora. Primeiro, agradeço e quero registrar aqui a presença de todos vocês como importante, e só para resgatar algumas histórias, aqui nessa mesa tem duas pessoas que estão nas principais lutas da Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, eu e o Robertinho. Sentado ali naquela cadeira, o mestre Arerê é uma das principais pessoas dessas lutas também. E lá atrás o mestre Tio Robson, que atuou como conselheiro estadual e conselheiro nacional da Defesa da Capoeira, sendo eleito nacionalmente o mais votado na cultura popular e aqui no Estado do Rio de Janeiro também. Por que eu quero registrar isso? Porque a Capoeira tem suas respostas e, como diz o mestre Caissara, a roupa de homem não dá em menino. Então, as principais batalhas da Capoeira, eu, mestre Paulão que sempre tive. O CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupação da Capoeira, porque quem não sabe, eu também sou formado em Direito, quem escreveu, mestre Aereira? Fui eu. O programa estadual de Capoeira, depois de ouvir todo mundo, quem escreveu fui eu. Eu não estou aqui questionando, e o mestre Aereira era o coordenador. Justamente, Paulinho e a Lua encaminhou lá isso, exatamente, entregou o CBO, que a gente escreveu coletivamente. Quem escreveu a lei que reconheceu como patrimônio cultural ou mestre Mulato? A Capoeira fui eu. E ele articulou no gabinete para ela ser aprovada. E a gente sugeriu a mudança nessa lei, Robertinho, porque ela tem um artigo, é igual a lei Áurea, declaro extinta a escravidão no Brasil, ponto. Essa é a lei que reconheceu a Capoeira como patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro. Declaro a Capoeira patrimônio cultural, nem cultural, patrimônio material, ponto. E a gente, como eu não defendo nem o reconhecimento pelo legislativo, porque, como é dúbia, porque o decreto 3551, barra 2000, elenca quem são, quem tem a legitimidade para pedir o reconhecimento do patrimônio. E talvez o mestre Mulato não tenha, o mestre Robertinho não sabe, que eu, como detentor, posso solicitar e nem precisar do fórum. Correto, Leão, você que é do INEPAC. Então, como eu sou um cara do direito, eu sou um cara do direito, especialista em direitos culturais, direito esportivo, e estou fazendo doutorado em memória social, já que é para falar de conhecimento também legal, eu, eu, mestre Paulão Kikongo, aí estou assumindo para mim só essa parte, vi que a lei que eu propus lá atrás, e eu tenho tudo, se fizer uma expressão no meu computador, tudo está lá, tudo está lá. Era ruim como patrimônio e a gente propôs mudanças, dizendo que quem é importante, é o mestre e a mestra de capoeira e a roda de capoeira para ser patrimônio, porque o Brasil já diz isso. Então, se as pessoas não entendem que isso é importante, lamento. Contra o dia estadual da capoeira, que era 23 de novembro, é o dia que nasceu quem? Manuel do Reis Machado, mestre Bimba, que é um grande mestre de capoeira, uma referência mundial, mas não tinha referência particular com o estado do Rio de Janeiro. E aí, essa é uma lei estadual do ex-deputado Arthur Messias, que foi prefeito de Mesquita, que nós fizemos aqui na Praça 15, um grande evento, que o mestre Ereira estava lá, e fizemos aqui dentro da Lerge para comemorar lá atrás o dia da capoeira. Aí veio um louco da capoeira, desculpe a minha expressão, chega para o deputado Paulo Ramos, olha só, vamos mudar a data dessa lei e botar o dia 3 de agosto, porque dia 3 de agosto é o dia nacional da capoeira, uma fake news. No Congresso Nacional tem um projeto de lei desde 2010, querendo criar o dia nacional da capoeira. E aí o fórum, que tem aqui, inclusive, assinatura no documento do mestre Mulato e do Robertinho, talvez eles tenham assinado e não lido, encaminhou várias proposições, sobre isso, inclusive a mudança da lei, porque o dia 3 é uma data que não tem referência de agosto, não tem referência para a capoeira, e propusemos o dia 1º de maio, apesar de ser o dia do trabalhador, porque chega de negros e negras só estarem na página do jornal assassinados pelo Estado. Nós queremos nossos negros e negras visíveis como nossos heróis, tem que ser referência para a nossa comunidade, para as favelas, para os ilês, porque quando vem é só o aparato de Estado com a violência. Então, o que a gente quer é que o nosso, desculpe trazer essa fala, é trazer o mestre ciríaco, porque todo mundo fala do Sado Miaco, mas ninguém fala do ciríaco, o homem negro campista, e por isso que a gente propôs essa data. E para terminar alguns esclarecimentos, é assim, existe um processo, sobre o decreto que está aqui a minuta, apresentado pela Federação Desportiva, que tem 126 páginas, resolvi as 126. A anuência das secretarias é para ser membro do conselho, e não em relação ao decreto. E a segunda questão importante que está omitida, é que o decreto aprovado para regulamentar o programa está dizendo que todo mundo é obrigado a cumprir de acordo com a lei 3008,98. Essa lei 3008,98, ela determina que todo mundo é obrigado a ser federado. Eu estou com ela aberta aqui. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a gente não lê, depois acha que nem tudo, a capoeira diz tudo, nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que balança cai. Então, está omitido para a comunidade da capoeira que na regulamentação desse programa, por isso que está as outras federações envolvidas, vão ser obrigados, de acordo com a lei 3008,98, a ser filiadas as federações, descumprindo até o que prevê a própria Constituição no ato de se filiar. Então, gente, assim, essa é uma questão, uma outra questão importante, não se pode criar decreto, criar conselho via decreto, é inconstitucional, de acordo com o artigo 84, inciso 7 da Constituição Federal, por anologia. Se o presidente da República não pode criar decreto, o governador do Estado não pode criar conselho por decreto. Simples assim. Então, o próprio decreto já é inconstitucional. Mestre, se o senhor me permite, eu queria só ler o primeiro artigo da lei que o senhor sugeriu, é 3008,98, o senhor citou 91. É, 98,98. Fica obrigatório o registro em entidade de administração estadual de desporto, tipificada como federação desportiva, de todo praticante de atividade desportiva, conceituada como arte marcial, que se dedique à ministração de aulas ou treinamentos. É só a título de esclarecimento. E tem descumprimento com multa de 50 UFERS, reincidência multa de 200 UFERS, e por aí vai. Bom, então, só para concluir, meu deputado, eu queria agradecer ao deputado, queria agradecer a oportunidade, queria agradecer, eu vou te passar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, esclarecer o que foi colocado, porque disseram como se esse fórum não existe. O fórum, ele foi criado dentro do Conselho Estadual de Política Cultural, quem quiser tem uma ata pública, um papel timbrado publicado. Assim também como foi aprovado, aqui a do CN está de prova, a cadeira do museu no Conselho Estadual de Política Cultural, a cadeira da capoeira no Conselho Estadual de Política Cultural. Então, o fórum tem uma legitimidade. Muito obrigado, era o que eu tinha. Só o esclarecimento, por favor. Eu vou dar a palavra. Eu vou dar a palavra. Eu queria só fazer antes de... É que talvez as pessoas não conheçam o que é uma questão de esclarecimento, uma questão de ordem, a ordem que elas entram na fala. Isso, mas deixa eu só dar uma explicação para vocês. Essa audiência pública é para discutir esse projeto de lei e uma outra lei que está sendo contestada por vários setores da capoeira, que é essa capoterapia, que, como foi dita, tudo leva a crer que está muito direcionada e, portanto, não seria correto. É claro que, quando a gente discute isso, há considerações sobre quem está há mais tempo, quem fez, quem não fez, quem representa mais, eu considero tudo isso legítimo. Eu só estou chamando a atenção que não é, digamos assim, o objeto central aqui. Aqui é uma casa de leis. Eu próprio, embora tenha, quando eu era guri, tenha feito capoeira e tal, não me considero um capoeirista nem um especialista nisso. Eu, claro, me interessa muito as questões da cultura, dos projetos, e aperfeiçoar leis que estão na casa. Agora, como o mestre Mulato foi mencionado e também o presidente Robertinho foi mencionado, nós aqui temos essa questão de ter o direito a um esclarecimento. Eu só pediria que não mencionassem, porque senão vai ser uma coisa sem fim. Vocês falam esclarecendo algo que o mestre Paulão falou. Aí mencionam outra pessoa que, por sua vez, também vai ter o direito, e aí a gente não monta a segunda mesa. Então, eu pediria que vocês, o direito que lhes cabe, inegável, façam um comentário curto e, de preferência, não abram uma nova polêmica, porque senão a gente não consegue montar a segunda mesa. Eu vou passar, então, primeiro para o mestre Mulato, em seguida, para o presidente Robertinho. Mas cadê o mestre Paulão? Foi o banheiro. Foi o banheiro. Foi o banheiro? Quer aguardar um pouco? Eu prefiro aguardar, já que ele não está presente. Eu não acho certo falar dele sem ele não estar presente. Está bom. Vamos aguardar. Opa, já voltou o mestre. Opa, mestre. Não, mestre, faz parte. Isso daí é, como é que a gente diz, aquelas atividades que são insubstituíveis, ninguém pode fazer no seu lugar. Então, diga lá, mestre Mulato. Então, primeiramente, muito obrigado, deputado, por estar dando atenção para a arte capoeira. Entendeu? Você está aqui realmente fazendo, o seu trabalho é esse, independente de ser um ano político ou não, você está fazendo a sua parte. A única questão que eu falei, que até agora o mestre Paulão não conseguiu pegar ou não quis me responder, eu acho que eu já escutei 500 rodeios, já que a mestra pediu ali, toda vez que eu falo, ela abre a boca lá. Então, vou pegar, vou citar o nome dela porque ela pediu. A mestra Darlene, que eu acho que ela está, não sei, ela está querendo que eu fale o nome dela porque eu gosto muito dela. E aí, o que acontece? Ela está na segunda mesa, ela vai poder se expressar. perfeito. Então, o que acontece? Eu não sou técnico de nada, de lei de nada, eu acho que a capoeira sabe a representatividade que tem o mestre Paulão, isso é incontestável, eu não contestei isso hora alguma aqui na minha fala, entendeu? No vídeo que falaram que eu disse falácias, eu não contestei isso, nem a escrita e nem a capacidade do mestre. O meu único questionamento que não foi respondido até agora é por que que o mestre foi um dos responsáveis pela escrita, como ele mesmo fala, foi o principal responsável pela escrita que virou lei em 2019, por que que ele só procurou a capoeira agora? Tá bom. Entendeu? Só isso que eu perguntei, mais nada, mais nada. Só um instante, só um instante, senão a gente não acaba aí. Obrigado, mestre Mulato, ouçamos então, também foi citado, o presidente Robertinho da Federação Desportiva. Eu, na verdade, só queria trazer um esclarecimento seguinte, tá? A lei 3008 não tem nada a ver com esse debate aqui e ela não é citada em nenhum documento elaborado, tá? Nem na proposta da minuta de decreto, nem na lei 8685. E o dia que a capoeira tiver organizado para aprovar que nós já tentamos várias vezes o CBO da capoeira, aí nós vamos sair dessa lei 3008, que a lei 3008 fala das artes marciais, tá? E nós, nós, federação, não temos nada com a confecção dessa lei. A única coisa que nós fizemos nessa lei foi quando a gente fez uma emenda na lei, porque só o governo tinha, podia fiscalizar. Só o governo podia fiscalizar. E nós, na capoeira, sabemos o que que funciona dentro da capoeira. Só nós sabemos. E aí nós fizemos uma emenda na lei onde dizia que as federações, e lá não é citada a federação A ou a federação B, as federações também poderiam acompanhar para fiscalizar o desenvolvimento da atividade de todas as lutas, que ali a gente cita todas as lutas, não cita a capoeira, são todas as lutas que estão embutidas naquela lei e todas as federações que têm as suas representatividades no segmento. Está bom, deputado? Obrigado, presidente Robertinho. Eu vou pedir, então, agora para desfazer essa mesa, agradecendo a presença de todos, e vamos convocar imediatamente, obrigado a todos vocês, uma salva de palmas a todos os participantes dessa primeira mesa, e vamos convocar a segunda mesa. E eu já começo a chamar a segunda mesa, começando pelo Leão Araújo do Inepaque, também aplauso, a contramestra Celie, presidente, obrigado, a contramestra Celie, a mestra Darlene, que foi citada recentemente, o mestre Tio Robson, do Fórum de Capoeira de Niterói, mestre Curumim, Fórum de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, mestre Efraim, também do Fórum de Capoeira do Rio de Janeiro, Jairo Fernandes, presidente da Federação de Capoeira do Estado do Rio, e Bianca Silva, gerente, gerência de pontos de cultura da Secretaria Estadual. Então, nós temos mais duas cadeiras aqui, porque essa mesa é mais forte que a primeira. Quantitativamente, antes que eu me meta tem alguma confusão aqui. Pois é, o mestre, o mestre Areire também foi citado, e já foi dito que ele faria parte dessa mesa. Então, mais uma cadeira, por favor, mestre Areire, por favor, foi uma omissão aqui, na hora que passaram os nomes, omitiram, por favor, omitiram logo o seu, que todo mundo reconhece como um dos mestres mais relevantes aqui na história da Capoeira. que barulheira é essa aqui? Boa tarde, Leon. Pessoal, olha, vamos dar início, vamos dar início, então, à segunda mesa. Os nossos temas continuam os mesmos. A gente está discutindo, num projeto de lei que foi originado do fórum e uma lei que está em vigor que, pelo visto, desagrada muitos, que é essa capoterapia. E a discussão aí é se a gente vai fazer um projeto para revogá-la ou para alterá-la. Eu me disponho a fazer tanto um quanto o outro, segundo for a decisão desse nosso plenário aqui. muito bem. Então, não temos aqui uma ordem precisa. Enquanto isso, eu chamo para usar da palavra o mestre Efraim, que está aqui do meu lado, do Fórum de Capoeira do Rio de Janeiro. Eu vou pedir, eu cometi um erro na primeira mesa que foi o seguinte, eu não determinei um tempo para cada um. então, alguns falaram menos, outros falaram mais e alguns estão falando há muito tempo, eu pedi por favor para encurtar, meio sem jeito, quem sou eu para interromper aqui os mestres da Capoeira, no evento sobre Capoeira. É bom que eu lhe disse as coisas. Exatamente. Mas se a gente determinar um tempo, aí a gente tenta fazer um tempo igual para todo mundo, até porque essa mesa é bem maior do que a primeira. A primeira tinha seis e essa tem nove. então, se a gente não tiver um tempo, aí é que a gente está frito mesmo, vamos ficar até tarde. Eu proponho que seja no máximo, no máximo, cinco minutos para cada um, quem puder falar em três ou quatro, melhor. E pediria apoio aqui da minha assessoria que informasse quando chegasse em quatro minutos. Está bom? Todos concordam com essa ideia? Muito bem. então, discorda? Está bom. Mas deixa eu dizer, é que nós somos nove. Se a gente puser, por exemplo, dez minutos para cada um, é uma hora e meia. E depois nem tem debate, porque a audiência boa é que tem hora para começar, para terminar, e a gente sai com alguma conclusão. O que também ficar um tempão discutindo e não ter conclusão nenhuma, também a pessoa vai dizer, poxa, eu fui para lá, ouvi um monte de coisas e qual foi a conclusão. Então, a gente tem que tirar algumas conclusões a respeito. Vamos lá, então. Então, vamos começar com o mestre Efraim, que está aqui do meu lado, e nós vamos, na sequência, ouvir a todos. Eu pediria que a nossa assessoria avisasse em quatro minutos. Mestre Efraim, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Agradeço o deputado por ter estado aqui na mesa, discutindo sobre a capoeira. O programa de capoeira, entendeu, tem umas coisas muito boas, isso, é que eu falo baixo, tem umas coisas muito boas, e essa PL 6164, acho bem que cumprimentar. E ficou algumas dúvidas que até o deputado tirou que não altera tanto, não vai alterar tanto, não vai deixar do programa seguir à frente se essa PL 6164 for aprovada. São alguns detalhes para a capoeira que é muito bom, porque a capoeira como abrange tudo, esporte, cultura, e vem cumprimentar. Eu acho que a gente tinha que chegar num denominador, deu o que é bom para a capoeira, porque perde-se muito tempo falando de um, falando de outro, pessoal, e não anda. Acho que é mais isso aí que tinha que falar mesmo, entendeu, sobre o que está acontecendo aqui hoje. Beleza. Então, ouçamos agora Jairo Fernandes, presidente da Federação de Capoeira, Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Afim de esclarecimento, eu solicitava a presença do Robertinho, ele está por aí? que aí o meu tempo ia passar depois a maior parte do tempo, que são quatro minutos, depois da minha fala aqui. Robertinho, já foi? Está aqui, eu pedi a fim de esclarecimento sobre a lei 8.685, de 23 de dezembro de 2019. pois defende textualmente, textualmente, que o poder executivo é quem vai ter a função de indicar uma comissão para dirigir tal cadecapo, ou seja, eu queria mais alguns cargos aí, eu queria, o Robertinho, que acho que foi ele o cara que encaminhou, que ele pudesse responder, mas como não está aqui, pode ser que ele volte ou pode ser que não e depois, a fim de esclarecimento, ou até mesmo o mestre Areire, que também está bem, ou o Paulão, são os caras mais articulados aí, pudesse depois esclarecer. E eu passar, são quatro minutos, passar, acho que já falei uns dois minutos, outros dois minutos para o mestre Areire também, se ele quiser depois esclarecer mais. Está bom? Só isso aí, galera. Beleza. Obrigado, Jairo Fernandes. Vamos ouvir, então, mestre Curumim, Fórum de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e a todas. Peço licença aqui a toda a ancestralidade da capoeira, os mestres presentes aqui. Eu estou aqui agora para falar, nesse momento, e eu queria levar o nosso assunto para o ponto central. Por que que essa lei está sendo feita? Por que que esse PL está sendo feito? por que que está sendo feito um programa estadual de capoeira? Existem duas demandas principais. Uma demanda é a demanda da salvaguarda do patrimônio material, roda de capoeira e ofício de mestre. Isso se dá de duas formas. se dá tendo formas de salvaguardar, respeitando os detentores e também criando formas para esses detentores poderem trabalhar com a sua arte, porque isso é um círculo virtuoso que vai do trabalho para a propagação e manutenção da arte. Mas essa arte, que arte de capoeira é essa? Que capoeira é essa que a gente quer propagar e que a gente quer proteger? Não é a capoeira que o Estado vai impor ou que alguma instituição de fora da capoeira vai impor. A capoeira, ela vai sumir na poeira sempre. E não adianta isso ser de fora para dentro em toda, só tem legitimidade se for de dentro para fora. Por isso, quem tem que ser ator principal desse movimento são as instituições da capoeira e não a instituição da capoeira e não uma vertente da capoeira. Tem que ser garantida a pluralidade. Então, esse é um ponto central que a questão desse plano de lei vai contra. A lei que está estabelecida aí, que foi, no caso, o Robertinho está implementando junto com a que acabou de ser aprovada, é que é essa lei 8685. Então, isso vai de encontro, essa lei vai de encontro a uma necessidade básica da pluralidade. E isso, é isso que o movimento do Fórum da Capoeira do Rio de Janeiro está defendendo. a necessidade dessa salvaguarda e de todas as ações para que haja mais fomento do Estado, para que haja salvaguarda desse patrimônio e que tenha forma de a capoeira estar atuando, o capoeirista estar atuando. Isso é um dos problemas. E aí, o outro problema que a gente vai responder, outra demanda que essa lei pode responder, principalmente quando se trata da educação, é uma demanda de toda a sociedade, que são as desigualdades de desenvolvimento infantil e de desempenho acadêmico. A nossa população, as escolas, as crianças... Dá para cortar aí no cronômetro? Dá para cortar no cronômetro? Então, beleza. Então, desconta aí. Então, olha só, a nossa população, principalmente as crianças que estão lá dentro das escolas públicas, elas carecem de estímulos para o seu desenvolvimento, para que haja uma oportunidade dessas crianças poderem se desenvolver plenamente e, assim, poder reduzir essa desigualdade enorme que existe social no nosso país e a capoeira, ela pode ser um instrumento de transformação. Eu estou nesse meu lugar de fala aqui, nesse lugar político da capoeira, ele não nasceu hoje. Eu estou dentro do movimento contra o CREF, fiz parte da reunião lá em 2005, 2008, no Ministério dos Esportes, fiz parte do grupo de trabalho de salvaguarda da capoeira do Rio de Janeiro, que conseguiu uma proeza de juntar 200 mestres de capoeira e concordarem sobre oito pontos. Então, vamos combinar que existe sim como nós, capoeiristas, conseguirmos isso, se reunir e conseguir unificar uma fala. E a capoeira deu certo e dá certo no mundo todo. Não venha falar que a capoeira não deu certo e não dá certo. Não dá certo para quem não a pratica e não exerce de fato. Agora, nós viemos aqui buscar essa lei para que a capoeira responda à demanda da sociedade como agente de revolução. Eu pesquiso sobre o efeito da capoeira na cognição infantil há quase 10 anos, deputado. E eu acabei de... Meus estudos só me mostram o quê? É que a capoeira tem uma chance, um potencial absurdo para desenvolver muito a cognição dessas crianças, para dar oportunidade de socialização e para dar isso tudo em um ambiente ritualizado que tem um convívio social, tem valores de respeito ao próximo, tem ritualidade, conexão com a ancestralidade, tudo o que nos falta na nossa sociedade. Mas essa capoeira que a gente quer na escola não é a capoeira da Federação A, da Federação B, da Federação C, do Mestre A e do Mestre C. A gente quer a capoeira toda, diferente como ela é, diversa. Mestre Curumim, o tempo. Obrigado. Não precisava ser tão rápido. Mas obrigado aqui, o Mestre Curumim foi enfático e foi objetivo. Eu queria já me desculpar com a Contra Mestra Selir, que deveria estar aqui na mesa. Está aqui o nome aqui. Eu achei que eu tinha chamado e não chamei, mas já tem uma cadeira aqui para ela sentar aqui. Já tem, tem duas. Tem aqui. Por favor, Contra Mestra Selir, venha compor a mesa conosco. Tem, tem, tem a cadeira dela. Pode ficar aí à vontade. Bem, vamos então dar sequência. Vamos ouvir agora a Mestra Darlene, que está aqui do nosso lado, foi citada e foi quem me chamou a atenção dessa minha falha em relação, inclusive eu poderia, eu fiz várias leis contra a discriminação das mulheres, eu fiz a lei do salário igual, trabalho igual, eu já podia até ser enquadrado em alguma das minhas leis por não ter chamado a Contra Mestra, fazer um cumpra-se em cima de mim, então você me salvou aqui, Mestra Darlene, então eu agradeço e passo a palavra. Está funcionando melhor, né? Eu não lido muito bem com o negócio na minha mão, não. Oi? Está todo mundo me ouvindo? Eu não vou nem... Boa tarde a todos e a todas, não vou nem tecer sobre a primeira mesa, né, que meu nome foi amplamente citado, porque são outras questões. A questão é que hoje, principal, e que a gente saiu de casa, saiu das suas academias, enfim, de onde for para estar aqui hoje é para falar sobre capoeira. Eu acho que ela é soberana a qualquer um de nós. E eu já queria pedir desculpa aos meus mais velhos que estão sentados aqui na mesa por eu ter a fala antes deles. E eu tenho aqui vários mais velhos. Primeiro, eu queria chamar a atenção de todos os capoeiristas. E, quando eu falo sobre essa PL, que a gente teve um trabalho tremendo para fazer, ela não foi feita de um dia para o outro. Ela foi feita durante vários meses, vários dias, várias horas, várias cabeças, pensando e repensando para poder chegar no que a gente acredita que seja o mais democrático e plural para poder significar a capoeira como ela é e para poder representar a todos, indiferente de grupo, segmento, forma e jeito dentro da capoeira. que a gente propõe com essa PL é de que todos os capoeiristas e capoeiras tenham os mesmos direitos e o mesmo, a mesma proteção ao realizar o seu ofício. e todas as capoeiras, e aí eu vou pegar um pouco da fala do mestre Curimim e do mestre Efraim também, que me antecederam, para juntar-me à fala deles no que diz respeito à pluralidade das formas de se fazer capoeira, que não é somente a esportização. Ela é importante? É. Mas nós temos dentro da capoeira várias outras formas e jeitos de vivenciar e viver capoeira. Então, essa PL, ao contrário do que foi amplamente divulgado, que queria um retrocesso, queria retardar, queria atrapalhar a capoeira do Rio de Janeiro, ela é exatamente o contrário. Do jeito que está, do jeito que a lei passou e do jeito que o decreto está, isso sim é um retrocesso para a gente, porque ele não está inclusivo com todos os capoeiristas e capoeiras, e grupos, e segmentos, e tudo que a capoeira tem. Além de não estar inclusivo, ele limita bastante. então, quando a gente pensa e senta para chegar a esse documento, a gente tem essa preocupação. E aí, deputado, eu fico muito preocupada quando eu escuto capoeiras e não capoeiras falarem que nós estamos preocupados com a capoeira. Capoeira é o soberano. e a gente está aqui hoje com tantos capoeiristas, com tantos mestres mais velhos, porque o meu mestre está ali sentado e é um dos mais velhos do Rio, e a gente está discutindo sobre isso. Porque, se é sobre a capoeira e foi uma fala unânime dos prós e dos contras a essa PL, de que ela está extremamente bem escrita, me surpreende o porquê que a gente está aqui debatendo sobre isso. Porque é uma incoerência. É uma incoerência. Porque, se a gente fala que o que é mais importante é a capoeira, a gente deveria pensar nesse mais importante que é a capoeira. E a gente não está pensando. Então, eu chamo aos colegas, aos mestres, às mestras, aos professores, alunos e todos capoeiristas que aqui estão e que não estão também, porque está passando aí ao vivo na rede, porque acho que isso também é democracia, jogar para a plateia e quem pode decidir capoeira são os capoeiristas, não é parlamentar, não é, enfim, presidente, deputado, não é ninguém, somos nós. Nós precisamos decidir a capoeira que a gente quer. E hoje a gente está aqui para isso. E eu chamo vocês ao pensar que capoeira que vocês querem. Se é uma capoeira que está todo mundo dentro da roda e a capoeira não é feita em roda à toa, ela tem um objetivo para isso, pode ser que tenha alguém que não entenda isso, mas a capoeira é feita em roda propositalmente, porque ela coloca todo mundo em pé de igualdade. a gente tem que refletir se é mesmo o bem da capoeira que a gente quer, que não é a minha, não é do meu mestre, não é do mestre Eufraim, é a capoeira de todo mundo, ou se é a capoeira de algum grupo específico ou de algumas pessoas. Porque aí eu acho que a discussão ela encerra e a gente consegue avançar, porque a gente precisa refletir que é interessante a gente defender as nossas pautas e os nossos movimentos, mas mais ainda é interessante a gente entender que, apesar dos nossos movimentos, a capoeira está acima de todos nós e é ela que a gente tem que defender, porque é dela que a gente vive. Vive, que eu digo, não para ganhar dinheiro somente, porque mestres e mestras e professores e professoras detentores da cultura não vivem pelo dinheiro, porque, se fosse, acho que a gente nem estaria aqui debatendo tantas questões de valorização para a nossa arte. Então, eu acho que o meu tempo já foi, então, eu gostaria de agradecer e pedir para que todos reflitam, e acho que todo mundo recebeu esse papel, que é a PL. Passa uma leitura e internalize com vocês o que é que vocês querem da capoeira, o que é que vocês querem para a capoeira, porque a gente pode ter uma atividade que vai, hoje, contemplar alguns e a gente pode ter todo um processo regulamentado que vai valorizar, vai proteger a todos, diferente de grupos e linhagens. Obrigada. Obrigado. Obrigado você, Mestra Darlene. Vamos ouvir agora o Leon Araújo, que está aqui do meu lado, do INEPAC, um instituto importante, a gente está falando aqui de patrimônio. Eu queria só fazer, Leon, antes de você falar, só fazer, pegando uma deixa da Mestra Darlene, uma rápida explicação. O processo legislativo, você não aprova ou desaprova tudo do jeito que está. Você entra com um projeto e esse projeto vai ser modificado. Vai ser modificado. então, alguém vai dizer, olha, eu concordo com isso tudo, mas esse ponto acho que não. Oh, faltou uma coisa importante, ponha lá. Então, por isso que tem emendas supressivas, você tira alguma coisa, emendas aditivas, você acrescenta alguma coisa, e emendas modificativas, que você modifica, não tira nem põe, modifica, muda. Olha, esse mesmo objetivo seria melhor alcançado com uma redação mais enxuta, mais clara, melhor. Melhor. Então, só para dizer para vocês que isso que está aqui, a gente deu entrada num projeto que nos foi proposto pelo Fórum. Nós achamos que o Fórum tem legitimidade para apresentar e eu, claro, como qualquer deputado, tenho legitimidade para apresentar para discussão, aprimoramento e posterior à aprovação. Então, era esse esclarecimento que eu queria dar. Bom, ouçamos, então, agora, Leão Araújo, do INEPAC, que está aqui do meu lado, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. A palavra é sua, Leão Araújo. Boa tarde a todos. Eu sou o Leão Araújo, estou representando aqui hoje a diretora, a Ana Cristina, ela não pôde estar presente, mas, enfim, eu dirijo o Departamento de Patrimônio Material, Algumas pessoas que estão aqui me conhecem, sou um profissional do patrimônio, com experiência, já trabalhei no IFAM, já estive em Brasília, já fui consultor da Unesco, hoje estou no INEPAC. A minha fala hoje é institucional, mas é também técnica, conceitual, em defesa da política pública de patrimônio cultural e material, institucionalizada através do artigo 216 da Constituição, com o decreto 3.551, Convenção de Unesco de Paris, de 2003, as leis estaduais, decreto estadual 46.485, enfim, todo um arcabouço de leis e normas federais e estaduais, e a minha fala vai a partir disso. Inicialmente, também gostaria de dizer que essa é uma tarefa de patrimônio cultural e material. Hoje, vocês estão dando um baile do que é ser patrimônio cultural e material. Nenhum instituto, órgão, pode dizer o que é um patrimônio cultural e material quando vocês estão aqui hoje exercendo aquilo que a metodologia coloca e o que as pessoas nos anos 70 pensaram, quem estuda patrimônio cultural e material, como o mestre Paulão, as pessoas que estavam pensando referência cultural, que trabalharam na Constituição em 88 e vocês estão executando exatamente isso, a mobilização social dos detentores, protagonistas de suas ações, em busca de melhores condições para a manutenção, a salvaguarda dos bens de uma maneira perene. Daqui a 100 anos a gente tem a roda de capoeira, daqui a 500 e etc. Então, vocês estão exercendo isso agora. A posição institucional do INEPAC ante aos projetos de lei que declaram ou consideram patrimônios do Estado do Rio de Janeiro é de indeferimento. E eu explico até para o deputado Carlos Mink, que é um dos deputados que eu sei, eu vi aqui que tem a prática do montanhismo. A maioria das, quando eu digo indeferimento, Carlos, deputado, é que a Casa Civil nos pergunta se o governador deve assinar ou não. E aí a gente mostra as inconsistências ou conceituais ou metodológicas. Conceituais, muitas vezes, porque os bens, não na maioria das vezes, mas muitas vezes os bens, eles não se encaixam conceitualmente no que é patrimônio material. Eles não se encaixam nem no artigo 216, nem na conversão, ou seja, ele não é um lugar, ele não é uma celebração, ele não é uma forma de expressão, ele não se encaixa, ele nem é passível de preservação. por incompreensão do tema mesmo, mas não é nenhum problema. O nosso trabalho como INEPAC é dizer, olha, está equivocado conceitualmente. Mas a maioria das vezes ocorrem erros metodológicos, como o próprio mestre Paulão disse, o PL, ele vem muito curto e ele não demonstra a participação dos detentores, ele não faz um diagnóstico dos problemas, dos desafios, ele não propõe ações de salvaguarda, ou seja, ele acaba muitas vezes desmobilizando a sociedade civil. A gente vê de vez em quando um PL que faz a declaração de um grupo, mas não faz a declaração dos outros sem grupos. Quando eu observo um PL que faz isso, aquele um grupo que recebeu a declaração, ele pode ser rechaçado pelos demais, ele pode deixar de ser convidado pelos demais para participar das ações. No final das contas, ao invés de estar fortalecendo a prática cultural, eu estou enfraquecendo. Então, a gente alerta. Outras vezes, o PL, isso, PLs bem-intencionados, conceitualmente corretos, mas metodologicamente equivocados. Outras vezes, os bens, eles não têm, eles não são passíveis de serem preservados. Não há, nem há detentor. Às vezes, a gente recebe PL que não existe detentor, porque é uma data comemorativa, é uma ação que ocorre em outro estado, é uma ação que ocorre em outro país. Então, a nossa posição como instituto é sempre pelo indeferimento. Muito respeitosamente aos capoeiristas, a gente vai receber esse PL da forma como está e a gente vai indicar os pontos equivocados nele. A minha sugestão como instituto, eu acho que ele, voltando aqui, fazendo um parêntese, o INEPAC entende a salvaguarda da capoeira, a roda de capoeira e o mestre, o ofício de mestre, são bens registrados do Brasil com incidência no estado do Rio de Janeiro. A partir do Programa Nacional de Patrimônio Material que diz sobre gestão compartilhada, o INEPAC entende a sua responsabilidade nas ações. Eu trouxe aqui, inclusive, um ofício que a gente encaminhou mês passado para o IFAM, cobrando ao IFAM que retorne os comitês de salvaguarda, os grupos de trabalho, porque não são apenas os capoeiristas que têm avidamente buscado o INEPAC, as baianas de Acarajé, os grupos de forró, a literatura de Cordel têm procurado o INEPAC e a gente sabe que o IFAM fez o registro e o IFAM tem o diagnóstico, o IFAM tem o cadastro, o IFAM tem o mapeamento e a gente, como instituto, a gente não precisa inventar a roda, a gente pode ter o partilhamento dessas informações do IFAM. O que não tem ocorrido é esse diálogo entre o IFAM e o INEPAC por questões que vocês sabem que têm ocorrido no IFAM nos últimos quatro anos. Então, a gente buscou o INEPAC, buscou o IFAM, já voltamos com o grupo de trabalho das baianas de Acarajé, a próxima reunião das baianas de Acarajé vai ser na sede da SESEC, vamos ter do Jongo, do Forró e espero que tenhamos também da Capoeira. Concluindo para vocês, eu acho que o INEPAC pode contribuir muito com a SPL, fazendo sugestões realmente não apenas executadas, mas que deleguem ao INEPAC o que ele realmente tem que fazer, que é estar articulado com municípios e com o IFAM para realizar a salvaguarda do bem que já foi registrado em 2008. Paralelo a isso, eu gostaria muito de ter uma conversa com vocês para apresentar a nossa resolução SESEC 176 do ano passado, aprovada em novembro de 2021, que teve a colaboração da sociedade civil. e da Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, Comissão de Cultura da LERJ, participou na elaboração, o fórum contribuiu também para que a gente proceda ao registro da maneira que está no decreto e na resolução e não através do PL. E eu digo isso porque isso pode ser um tiro no pé de vocês. Hoje a lei é da Capoeira e vocês estão reunidos e aí vocês me apresentam uma lei que fala assim, NEPAC, registre, mas amanhã pode ser das armas, amanhã pode ser das pessoas que atacam a Capoeira. Registra aqueles que atacam a Capoeira. Então, assim, vamos criar algo que no futuro não vá contra vocês e não vá contra a metodologia de patrimônio material. Se vocês quiserem, puderem, o INEPAC se dispõe a fazer uma leitura aprofundada e devolver a vocês com as considerações solicitando as alterações dos artigos. É isso. Agradeço. Desculpa pela... Não, imagina. É sempre bom ouvi-lo. Ô, Leão Araújo, deixa eu te dizer, eu já fiz algumas leis sobre a questão também de tombamento, eu fui coautor, e na Comissão de Cultura a gente sempre analisa esses projetos, na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ. Então, muitas vezes, nós mesmos corrigimos que a pessoa fala de um patrimônio material de uma coisa que não tem materialidade, ou fala de patrimônio material sem dizer que tem que ouvir antes o INEPAC, e nós, na CCJ, sempre corrigimos isso. Mas eu quero dizer para você que as sugestões tuas sobre o PL, eu vou te solicitar que você engie realmente e tudo aquilo que a gente puder incorporar para aperfeiçoar, nós assim o faremos, como fazemos sempre. Inclusive, vou dar só um exemplo. Recentemente, nós aprovamos uma lei sobre cultura que era para simplificar a prestação de contas dos agentes culturais. Hoje em dia, alguém que faz um projeto cultural tem que mostrar tanta papelada, fica anos fazendo isso, e depois os técnicos da Secretaria de Cultura ficam dezenas de horas analisando. e tem processos muito mais simples. Primeiro, a pessoa tem que mostrar que aquele dinheiro fez realmente o que tinha que fazer, o teatro, a exposição de arte, dança, seja o que for. Depois, apresentar as coisas essenciais e o resto pode ser como um imposto de renda, através de um pente fino ou através de outros processos. Nós apresentamos o projeto, fizemos uma audiência pública, veio a secretária Daniela, os seus técnicos, incorporamos as sugestões dos agentes culturais e da própria secretária e da sua equipe. O governador inadvertidamente vetou e nós derrubamos o veto, porque a própria secretária falou, não, todas as sugestões que a gente deu foram incorporadas. Essa derrubada de veto foi há três semanas atrás e virou lei. Então, quero dizer que serão bem-vindas as suas sugestões e dentro daquilo que se pretende, que é de ampliar o escopo da participação, garantir melhor a questão participativa e o reconhecimento, tudo que for para arredondar e colocar dentro dos padrões, nós assim faremos como fazemos sempre. E vamos continuar então agora. Chama a palavra o mestre Tio Robson do Fórum de Capoeira de Niterói. Boa tarde a todas, todos e todas. pedindo licença aí aos meus mais velhos, meus mais novos, aos meus visíveis, invisíveis, os encantados. Para fazer uso da palavra, direcionar, pedir licença à mesa, na presença do ilustríssimo, excelentíssimo, senhor deputado Carlos Miki, da qual tenho um apreço, sou admirador do seu trabalho de longa data e também enaltecendo a presença aqui das mulheres à mesa e nós já estamos há mais de 500 anos no comando e deu ruim, deu ruim. Então que feche tudo para balanço, entregue a chave na mão dessas mulheres para que elas comandem tudo daqui para frente. Isso posto, isso posto, eu também estou com a areia que eu sou contra o tempo que foi agora nos dado o exíguo, com o tamanho e a importância desse processo para abordar mais de 23, 23, 24, 25 temáticas aqui. Então, a gente vai se prender a uma ou duas temáticas que eu vou me propor aqui a ler. Aqui no artigo 5º, o reconhecimento da comunidade da capoeira como legítima mantenedora da cultura e que deve ser previamente consultada, onde eu gostaria de repetir essa expressão, deve ser previamente consultada. em relação em relação a qualquer medida que interfira na organização, funcionamento, prática e avaliação de suas atividades. Então, eu acho que, conforme está posto aí, a outra questão aí da lei que foi elencada, a classe não se sente devidamente esclarecida e com o tempo e com o tempo que teria que ter tido para que tivesse esse entendimento mais amplo. O companheiro Leão aqui falou com muita propriedade da questão de as coisas mudas daqui para frente. Ele pode estar lá na frente e descobrir que deu um tiro no pé. outra felicidade da fala também foi do próprio deputado quando disse de forma muito clara uma pergunta que foi feita aqui na mesa. Meu Deus, se não entendeu a fala do deputado como respondendo a pergunta do companheiro na mesa anterior, eu acho que os senhores não entenderam nada, não entenderam nada, porque o deputado foi bem claro que os projetos aí podem ser apensados, podem ser suprimidos, podem ser modificados, podem ser acrescentados, enfim. E outra coisa que foi falada também na mesa anterior é que a capoeira seria o curumi falou aqui de forma muito boa também, muito precisa na questão da nossa unidade, a diversidade ela é saudável, ela é maravilhosa, ela tem que ser, a capoeira é assim. Então, se você age ou traz-nos aqui para discutir alguma coisa que seja para singular RG e CPF próprio, eu estou fora, meu amigo, você não entendeu nada, mas você traz para que a discussão venha para o coletivo como um todo, para a classe discutir, para a nossa diversidade, que a capoeira é diversa, como falou muito bem aqui o curumi, então você pode contar comigo que eu estou dentro. E foi por isso que o mestre Paulão, apesar de ser meu amigo, meu irmão, meu companheiro querido de mais de 40 anos, mais de quatro decênios, ininterruptos, foi benevolente quando disse que representamos, eu estava junto, representei a cadeira da cultura popular no Conselho Estadual de Cultura como o mais votado da história do Rio de Janeiro, nunca antes na história do Rio de Janeiro houve um representante da cultura popular com tanta votação expressiva como o que vos fala. e não me sinto fazendo propaganda pessoal porque não preciso disso, fui parceiro aí, a primeira pessoa que eu cheguei aqui nessa sala e eu fui cumprimentar com muito carinho foi o Roberto Fernandes, não sei nem se ele está aí presente nesse momento, está ali, está ali presente. Está lá, está lá. Isso aí, Robertinho, está atrás da minha. Então fui cumprimentá-lo porque eu gostaria de, em mais ocasiões, estar presente numa mesa em que eu fosse defender os mesmos pontos de vista que ele defende e nos últimos anos a gente não tem tido esse sabor especial. E isso é saudável também. Não tem que ter data para discutir, nem apresentar, nem aprovar projeto nenhum. Não tem cartilha para isso. A data é agora, é aqui, é ontem, é amanhã, é depois, como bem disse também o deputado, de acordo com a avaliação da comunidade. Eu não tenho que ter uma data específica, não tenho que ter data nenhuma para isso. E não deu errado também a Capoeira nem a Desunida, não. Apontou aqui o meu amigo Curumi, torcendo redundante na minha fala, até porque fica sendo difícil usar o microfone depois de falas tão competentes, com pessoas tão capazes, tamanho know-how, ao qual eu me sinto o mais diminuto nessa mesa, sendo até, não sei se sou... Desconcordo. Não sei se sou... Desconcordo. Sequer digno de amarrar as alparcas daqueles que me antecederam, como fala, tamanha brilhante, e eu não tenho essa maleabilidade com as palavras do que aqueles que me antecederam. Um outro ponto que eu gostaria de deixar claro é que, aqui no artigo 14, da anterior, e a nova redação no artigo 6, que diz, para o exercício da atividade prevista nessa lei, além do vínculo com a entidade com a qual seja celebrada a parceria, não se exigirá, e eu gostaria de repetir, não se exigirá do profissional de capoeira a filiação a conselhos profissionais ou a federações ou confederações esportivas ou similares. Também não estamos aqui direcionando para a entidade A ou B, não. Eu posso, de repente, fazer uma faculdade de direito e não prestar prova para a OAB e eu não serei, não pertenceria aos quadros da Ordem do Advogado do Brasil, como posso terminar meu curso de Educação Física e não querer ser filiado ao CREF, com o FEF, porque o ato de filiar-se a entidade é facultativo e não obrigatório. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, nós não gostaríamos de estar, de novo, voltados às amarras, como que vigiados ou chicoteados, exigidos, como capitão do mato do século XXI, estando amarrados a determinada federação ou confederação. Você, então, concorda com o artigo 14? A nova redação do artigo 6. Para que nós não estivéssemos vinculados a nenhum conselho, eu posso ser um excelente profissional, um pedagogo e não estar filiado ao CEP. Eu posso ter formado Educação Física e não estar o CREF, com o FEF. Como tem vários, inclusive, três aqui hoje que eu conheço, que posso citar e falar daqui a pouco, que não é nem do CEP nem do CONFEF e é profissional da área. É um outro ponto que eu gostaria também de deixar claro. O artigo 6º, desculpa, desculpa a minha redundância, é o artigo 6º, eu falei agora, e esse do reconhecimento do artigo 5º, o 5º, a comunidade capoeira legítima e mantenedora. Por quê? A comunidade capoeira legítima e mantenedora da cultura deve ser previamente consultada, porque é ela, ela é o verdadeiro detetor, são os mestres dos saberes e fazeres, entendeu? Não é o governador, não é, com todo o respeito, o deputado. A capoeira está aí, chegando quase a 200 países, como a maior embaixatriz do planeta Terra, da língua portuguesa, e não foi governador nenhum tocando berimbau, nem dando áudio de capoeira, que chegou a 200 países, não. e nem foi a desordem, muito pelo contrário, foi o nosso poder de organização e o poder da capoeira viva. Ela pulsa, ela é roda, ela é gira, ela é essu, ela é essu, é movimento, é giro, e é roda. E se você não entendeu isso, companheiro, infelizmente, você não entendeu nada. Claro, e é essu, essu é moço de barra. É o que eu tinha. Muito obrigado a todos. Beleza. Muito bom. Então, vamos dar, vamos dar sequência aqui. Vamos ouvir, então, o mestre Arerê. O mestre Arerê, compondo a nossa mesa, por todos, já saudado, como uma expressão muito relevante, muito relevante, significativa. Excelentíssimo senhor deputado Bink, um prazer e obrigado por essa audiência. Meus pares, mulheres e homens, prazer estarmos juntos mais uma vez. Excelentíssimo senhor deputado, eu até pediria que esse tempinho fosse cortado porque é relacionado a você. Você que me deu uma moção pelos trabalhos prestados a Capoeira. Revitalizei a Lapa com os meninos de rua da Tia Seata, quando a Lapa era abandonada e as pessoas tinham medo de atravessar a Lapa. porque os meninos tiravam cola. Deve-se lembrar que deve ter passado da roda à luz de vela na Febagem, com aquele nego preto que estava lá jogando, era eu. Só que eu dava bronquinha nos garotos e falava, quando chegar amanhã na escola tu vai pagar 10. Era 10 flexão. também tive que dar cascudinho, porque tinha uns que são abusados. Isso lá na base, na rua, para lá passeio o que é. E está aqui, reportado na revista Estué. Sou capa em duas páginas. E lhe agradeci muito por essa moção. Atualmente, o presidente da FECARJ, está lá na ponta, é o mestre Garnizé. Eu sou fundador, criador dessa instituição. fui presidente e quando você me deu a moção, eu também lhe ofereci uma moção e não pude lhe entregar e vou lhe entregar hoje. Oh, que beleza. Esta moção, excelentíssimo, senhor deputado, honra ao mérito à Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, em consonância com o Conselho Superior de Mestre de Capoeira, quarto grau desta instituição, representativa, concede o presente certificado de honra ao mérito por relevantes serviços prestados em prol da cultura afro-brasileira, especialmente a Capoeira. Ao digníssimo, senhor deputado, excelentíssimo, deputado Carlos Mink, Rio de Janeiro, 13 de junho de 2015. eu queria pedir permissão aqui ao atual presidente que me substituiu, foi diretor na minha gestão, para que possa entregar e venha aqui também fazer essa parte e você também é fundador da instituição. Está passada as suas mãos, muito obrigado pelo seu serviço prestado a Capoeira. E desculpa aí pelo atraso. Agora eu tenho alguns assuntos aqui, excelentíssimo, senhor deputado. Para eu chegar ao denominador comum, primeiro, eu quero deixar bem claro que eu defendo a atual postura que o Robertinho apresentou. E quero deixar bem claro que em momento algum foi omitido a participação do Capoeira. porque a maioria que está aqui, senhor deputado, participou de vários eventos meus. Eu fiz reunião no gabinete militar do Palácio Guanabara, onde tinha 147 mestres, quando o deputado, o ex-deputado Carlos Santana era presidente da Frente Parlamentar da Igualdade Racial. E ele me apresentou dois projetos de Capoeira. Eu fui e convoquei a todos. Tem um monte aqui que estava lá. ele largou o areirê porque eu tenho uma posição séria. Seguiu por outros caminhos. E eu falei para ele, tu não vai se eleger mais. Todos os eventos que tinha, eu estava presente. Todos. Nunca mais se elegeu. Eu estou falando isso para o senhor por uma realidade de ser Capoeira, lutar pela Capoeira. A primeira passeata reivindicando Capoeira, quem fez foi eu aqui na Rio Branco. eu pedi ao mestre Paulão para fazer o cartaz. E o cartaz está aqui. Eu vi que você tem tudo bem documentado. Muito bem, inclusive com muitos vídeos. Até para os linguarudos. até para os linguarudos que falam sem ter nada feito pela Capoeira. Isso aqui é o cartaz do primeiro desde a inauguração do Zumbi, que eu participei muito. Eu sou fundador do PDT. É o cartaz com os meninos de rua da Tia Seata que a gente fazia lavagem. Depois eu assumi a coordenação há pouco tempo com o Paulão de fazer aqueles grandes eventos. Era eu que coordenava. E muitos aqui, quase todos aqui participavam do evento. E eu coordenava. Eu estou dando um ramo para a Sã que eu vou chegar onde eu quero. E às vezes as pessoas olham para elas e pensam que são qualquer coisa. Isso aqui foi a Conserje que eu pedi o Paulão para fazer o cartaz. A Conserje, Associação Comunitária de Mestre de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro. Foi aí que você me deu a moção. Era uma instituição que não não visava federativo. Não era federativo. Era uma instituição que quer cuidar dessa parte, a parte política da Capoeira. A gente não queria graduar, não queria nada. A gente queria ter uma instituição política. Fiz a passeata rumo ao PAN. Porque quando fizeram o PAN no Rio de Janeiro excluíram a Capoeira. Depois botaram um monte de sapo dando rabo de arraia. meia lua. E eu fiz uma passeata da Candelária para Lapa. Organizei. Paulão fez o cartaz. Fica calmo, Paulão. Que o arerê vai falando, mas eu digo para ele, Paulão, eu não tenho essa... A minha capacidade é oratória. Eu posso ter até a capacidade de escrever, mas eu não tenho um saco para escrever. Aí como tem jovens, faz aí e vai fazendo. E aí tem essa posição. A Capoeira, deputado, eu fui durante dez anos da Secretaria Municipal de Educação. Eu capacitei os professores, na época era DEC, eu capacitei os professores a entender o que era a Capoeira. Foi aí que a Capoeira começou a entrar para dentro do município. e eu escrevi o projeto Capoeira na Rede Pública Escolar Municipal como matéria alternativa, vírgula, na matéria história, porque não tinha ainda Educação Física. E eu fui contra desde o início Capoeira na Educação Física. E teve mestre de nome que falou nós temos que melhorar o nível. E eu respondi a Capoeira nasceu em alto nível. Você sabe o que é nascer por lutar por liberdade? Vai entender. Mas, né? E aí nós conseguimos fazer esse projeto depois outro aprovou. Como o dia municipal da Capoeira a gente também fez. Isso no gabinete de um parceiro que era veredor na época, líder da bancada do PDT Emi Amédia. Você lembra, professor? Então a gente vem fazendo coisas e coisas pela Capoeira, não é de hoje não. E eu faço até um alerta para você em público, Paulo. Essa instituição que está provocando isso, ela é oriunda do Conselho de Mestres. Ela é oriunda do Conselho de Mestres. Só um minuto, filho. O Conselho de Mestres foi extinto e aí surgiu o Fórum. E o Conselho de Mestres para existir, eu fui convidado por um cara muito meu amigo, professor Júlio Tavares. O senhor conhece? Da UFF, professor Júlio Tavares. Ele foi muito meu amigo. porque ele me convidou para fazer capoeira. Ele me convidou para fazer a capoeira na Caprichosa de Pilares de 1998. A capoeira não é brincadeira, bené. E eu fiz pela primeira vez capoeira coreografada. Inédito. Porque eu vi a Mangueira fazer o negro samba, o negro joga a capoeira e a capoeira passar daqui ali na parede com o carro ali agora que imenso. E eu sou radialista de 74. Eu trabalho na Solimões Tropical. Meu programa vai ao ar todo sábado. E eleito o melhor programa do mundo da cultura e do samba ano de 2021. Está lá. Aí eu olhei aquilo e falei meu Deus do céu. Tinha tantos nomes. Esse cidadão aí estava Efraim. Estava aquele monte, mas era uma meia lua e dois caras jogando. Mas lá a passarela do samba é um espetáculo. Lá ali é turista. Quando ele me convidou eu passei a fazer coreografada. Dez, uma fileira de dez por quatro. Então a ala esticou e botei ritmo atrás coreografado. Assim você pode ver em 1998 e ver em 2014 também na Império da Tijuca onde se aparece bem também. É só ver lá o desfile que você vai ver. A gente vem trabalhando pela capoeira do lado educacional porque depois eu regressei para a Secretaria Municipal de Assistência Social onde me aposentei agora em fevereiro. São 33 anos de trabalho. Conheço você desde o primeiro mandato. Desde o primeiro mandato. Me perdoe aí você mas é o carinho que a gente tem. Diga a vontade. É o carinho que a gente tem pela luta imensa que você tem em prol da sociedade. E aí a gente tem outros dados aqui. Mestre Esquerra agradece. Tem um grande mestre de um grande grupo burguês que me cobra por que eu não estive no evento dele. E quando ele veio para o Rio de Janeiro foi eu que arrumei a UERJ para ele fazer um encontro mundial. Primeiro. Quando chegou aqui. Aqui a CONSERJ nós fizemos há anos atrás curso curso de primeiros socorros aonde o Júlio Tavares foi o interlocutor junto à reitoria para que a CONSERJ fizesse parceria com a UERJ. E nós fizemos e foi muito bem conceituado. Aqui é a nossa luta pela profissionalização da capoeira e chama a atenção do senhor. Porque nós tivemos aquele contato mas não nos aproximamos e eu peço que nesse mandato nós estamos há 20 anos ou mais buscando a profissionalização da capoeira. Na busca da profissionalização da capoeira eu tenho aqui o ofício feito pela FECARG. feito pela FECARG. Que a gente encaminha ao excelente senhor ex-ministro do trabalho cobrando o CBO da capoeira. Eu tenho aqui o ofício que nós federação enviamos e a resposta do ministério. Está tudo aqui. Depois eu posso lhe mostrar. Fiz uma reunião com o ministro aqui aqui no castelo que era o gabinete do ministério e botei lá mais de 115 mestres. Lá no palácio foi 147 do estado inteiro. Do estado inteiro. E falando para os senhores eu sinto muito porque muitos que estiveram lá sabem disso. O Rio de Janeiro ele é muito sectário. Ele chega a ser perverso. Porque quando eu fiz essa passeata do Rio de Janeiro poucos foram. Teve mestres que chegaram ali na avenida Rio Branco e ficavam olhando. olhando. Eu dei aulas no circo voador fui auxiliar de produção e dava aula para um projeto chamado Segundo Tempo que o Robertinho com a federação fez. Eu dava aula para 150 alunos dentro do circo voador. Tem as fotos tem vídeo tem tudo. E o pessoal do interior veio. Quando nós fizemos o primeiro congresso nacional de Capoeira foi onde começou tudo isso e tem gente aqui para lá para São Paulo 1.700 delegados ou seja 1.700 mestres porque tinha uma articulação que o Robertinho assessorava o Edmilson Valentim que foi seu par também. O Edmilson disponibilizou emenda e disponibilizou também Lei Rouanet 1 milhão 1 milhão de reais o Brasil todo foi para lá e ali se começa uma proposta de profissionalização e a gente vem acompanhando tudo isso a gente vem acompanhando tudo isso posteriormente teve o segundo congresso e fizeram briga e eu tive que tomar a frente contra Paulão e ele sabe contra Robertinho e contra Bogado não foi isso Paulo? é Robertinho o Paulão o outro Paulão o mentirinha que fizeram contra e eu fui obrigado a propor que se subisse para quatro dois titulares dois titulares e dois reservas aí fomos obrigado Paulão fica na suplência que o cacete era em cima dele e do finado Bogado que prestou um grande trabalho foi muito meu amigo para Capoeira entrou eu e Robertinho como titular aí fomos para Brasília porque se eu não faço isso não ia ter não ia ter verba para fazer o segundo porque a verba vinha de emenda parlamentar ou vinha e o senhor Paulão que hoje se intitula Mosenza e o mentirinha e o Oscar Anha eles não tinham peso para isso então a gente teve que intervir ganhamos de 83 a 17 e aí eles fundaram uma outra instituição e aí senhor deputado eu tenho fico até sem jeito de lhe dizer que está falando coisas tão relevantes e resgatando a história mas a gente tem que dar uma encurtadazinha aqui tem que chegar algumas conclusões mas olha quero dizer que estou encantado aqui com a história toda viva que está transmitindo a todos nós isso aqui senhor deputado é o IPCN aonde eu tive o prazer de durante um ano e meio com a mensalidade dos meus alunos com Capoeira Angola pagar água a luz e esgoto do IPCN IPCN era relevante era o SOS racismo uma série de coisas que tinha e lá eu declinava para atender o IPCN aonde eu fui convidado a ser presidente não quis indiquei o Sebastião Soares naquela época quero aqui falar de uma funcionária sua que foi muito minha amiga no CEPIR muito minha amiga no CEPIR a gente andou Brasília brigando pela Capoeira e brigando mesmo quando muitos aqui ainda não entendiam isso ao contrário muitos me davam até as costas lá vem o cara com política era assim que se falava e hoje estão fazendo tudo hoje fazem tudo né e ela foi uma companheira imensa cadê ela a Lohane cadê a Lohane Lohama estava aí agora mesmo ela estava agora aqui Lohama e a Lohama maravilhosa ela é assessora principal da comissão contra o racismo e intolerância religiosa há anos né é ela é um espetáculo é tanto que ela veio falar aqui comigo meu coração bateu porque a gente se lembra das lutas né e essas lutas ela participou de muito ela participou de muito fico feliz em estar com você né fico feliz em vê-la com você aqui também tem coisa que todos lembram é coisa relevante é relevante do contra mestre Caxote isso aqui foi o pedido que eu fiz para ele fazer os eventos dele no CIEP Tancredo Neves quando ele fazia o evento dele lá não só para ele fazer como coloquei ele para dar aula nesse CIEP onde ele fazia os grandes eventos do grupo o primeiro CIEP é eu estava lá no CIEP mas entendeu então nosso Darcy Ribeiro saudoso Darcy Ribeiro sentei muito naquelas cadeirinhas redondas com Darcy falando sobre a nova proposta e falei para ele a gente tem que discutir a capoeira a inserção do cultural e temos que retomar a escola integral velho projeto olha eu estou vendo alguns candidatos aí falarem sobre isso e olha o que me fez porque eu trabalhei por isso se o senhor não sabe aquelas bandeiras grandonas das diretas já aqueles bambus todos eles quem cortou foi eu aqueles caminhões de som se lembra bem aqueles caminhões que a gente ficava convocando para as diretas já eu era escalado tinha escala quem é que ia para cima do cavião porque não tinha gravação era ao vivo né a gente ia lá para cima convocar diretas e depois fiz aquela diretas já depois do atentado ao Sarney quando botamos 40 mil na Cinelândia e prenderam Maurício Pencac e Danilo Croft o senhor se lembra quem fez o discurso lá no Senado em prol da liberdade foi eu está gravado lá eu tenho assinatura de todos eles Marco Marcelo e Lino Chaves eu tenho foto com Luiz Carlos Prestes assinando na hora que ele estava assinando senhor deputado eu queria dizer o seguinte parabéns por sua intervenção eu só peço que o senhor não caia nessa de atrapalhar o avanço do que está acontecendo isso não pode parar porque esse processo tem que continuar e tem que acontecer eu ouvi aqui o Robertinho falar sobre nem aconteceu já estão querendo falar deputado deixa acontecer modificação a gente faz depois a gente tem o senhor como par né o que puder fazer agora sem atrapalhar isso sem atrapalhar porque se parar cai e a gente sabe que vem uma nova eleição vem novos deputados a gente não sabe a cabeça dele isso vai passar para um ano dois anos três anos quatro anos e a gente não avança em nada tipo tem dois deputados aí que eu já li que está com um projeto de lei profissionalização da capoeira mas o capoeira que deveria estar discutindo tem frente parlamentar do capoeira em Brasília não tem? tem então para quem não sabe na frente parlamentar da capoeira todos aqueles projetos da Alice Portugal da tudo lá dentro que já estão em processos avançados a livro de comissões e quem de vocês aí vai lá ver? quem de vocês vai lá ver? então eu tenho que botar isso para o povo não pode omitir porque eu tenho falado isso há tempo eu já estou falando isso há tempo eu não vou bancar tenta dar uma funilada eu não vou bancar projeto novo quando se tem um monte já antigo lá então o que a gente tem que fazer é justamente ir lá e cobrar sabe porque que não olha? porque o deputado é evangélico da Bahia então a gente eu sento o cacete aqui é Exu eu sento o cacete então eu peço ao senhor para ver pares lá de Brasília vamos botar então bota outro e vamos fazer barulho vamos fazer barulho eu queria chamar uma atenção também para vocês mulheres a capoeira nunca discriminou mulher nunca eu dentro a capoeira nunca discriminou mulher quando você olha a mulher a mulher é a cotirene a mulher é o catune a mulher é isso guerreiras, lutadoras respeitadas por homens agora o grande problema o grande problema é você eu quero uma questão de ordem olha só filha eu não dei questão de ordem não me chama de filha não me respeita depois você vai ter eu não falei contra eu falei que as mulheres vou repetir e ser bem claro a mulher nunca foi discriminada no movimento de preto no movimento de nunca foi discriminada o senhor já foi mulher nessa encarnação? a mulher nunca foi eu sou anguleiro sempre respeitei mulher sempre nas minhas rodas sempre respeitei mulher sempre e respeito tudo ó eu fui até presidente de federação e sou anguleiro então eu queria deixar isso para arrematar eu queria só fazer o seguinte que as mulheres começassem a combater seriamente e uma das coisas que a mulher devia combater é o dia do Halloween combate o dia do Halloween fiquem contra o Halloween o Halloween sim é uma perversa porque mulher foi bruxa mulher dia de Halloween é bruxa mulher foi bruxa agora vai ver o que faziam com elas vai ver o que faziam meu filho Halloween está no Brasil inteiro vai ver o que então eu acho que a gente tem que combater uma data como essa porque quando você fala de Halloween eu vou lhe implorar você está falando você está falando de bruxa então eu peço as mulheres vamos detectar o movimento contra isso beleza mas eu vou ter que encerrar a informação maior está na Santa Inquisição vai lá e lê que vocês vão ver o que é bruxa muito obrigado tenho dito eu amo vocês eu amo todo mundo gosto de todo mundo adoro e é mais ou menos assim parabéns deputado parabéns meninas bem peraí só um instante só um instante obrigado vamos chamar aqui os trabalhos a ordem o seguinte nós estamos numa audiência pública essa é a segunda mesa nós temos para discutir esse projeto várias pessoas falaram ainda tem um outro que a gente tem que ver como é que a gente vai derrubar essa história da capoterapia o mestre Arerê ele fez uma um resgate histórico de vários aspectos e nesse resgate ele também fez observações que levantaram questões a mestra Darlene pediu e também a a a mestra Renato então eu vou fazer o seguinte eu vou conceder um minuto para cada uma um minuto para cada uma para falar agora mas por favor não cite ninguém porque depois tem que conceder outra vez e faltam vários da mesa para falarem a gente encerrar com uma coisa propositiva então vamos lá é mestra Darlene que pediu primeiro em seguida mestra Renati primeiro eu queria fazer eu acho que não está não está está indo vocês estão me ouvindo gente peraí pega esse aqui primeiro eu queria fazer um esclarecimento primeiro eu queria fazer um esclarecimento se o mestre citou a questão do desculpa porque eu fico até com o que eu ouvi sabe recupera a memória tua não vou falar vou falar é por isso que a mulher né é por isso é isso que a gente tem que passar na sociedade brasileira e dentro da capoeira ainda infelizmente mas enfim o que eu quero fazer é um esclarecimento que o mestre citou que o fórum foi criado a partir do conselho de mestres da extinção dele se ele está colocando o conselho de mestre do IFAM né que estava no processo do IFAM eu queria esclarecer para o mestre Areire que não foi o o fórum já existia antes então acho bom esclarecer porque assim as vezes a gente fala e uma coisa que não que não é esclarecida passa como verdade para quem não tem o conhecimento e uma coisa que eu prezo muito dentro e fora da capoeira é dar conhecimento para as pessoas ou pelo menos democratizar partilhar enfim o o o o a questão é essa enfim de dar conhecimento de ou seja o fórum é anterior a essa extensão é só uma questão de esclarecimento é essa e a outra questão é quando ele cita que a mulher né nunca foi desrespeitada e discriminada enfim a gente é o tempo todo o tempo todo e aí eu falo por mim né que sou uma mestra de capoeira que sou questionada o tempo inteiro o tempo inteiro aonde eu estou o que eu estou fazendo e o que eu estou falando por quê? contrário do meu mestre que ele é um gentleman ele abre a boca fala mas ele é mais silencioso do que eu eu sou barulhenta e para muitos eu sou a encrenqueira a abusada a brigona porque eu estou o tempo todo lutando pelas causas que eu acredito e lutando para que todo mundo tenha informação para não reproduzir errado e eu sou desrespeitada o tempo inteiro aqui eu fui mais uma vez é só a gente olhar para a plateia e ver quantas mulheres tem aqui e o que mais a gente escuta é vocês não estão porque vocês não querem não a gente não está porque não nos é permitido a gente está assim porque é na força é na garra dentro e fora da capoeira então não existe isso mestre de mulher nunca foi desrespeitada mulher não existe isso e quando a gente escuta isso é tão agressivo aos ouvidos que vocês podem perceber aqui tem as pessoas que estão a favor da pele tem as pessoas que estão contra dentre elas mulheres e homens as mulheres todas se chocaram com essa fala porque é uma unicidade de pensar contrário ao que foi dito aqui então eu vou deixar a Mestre Renata falar e eu até perdi um pouco do prumo eu peço desculpa não perdeu não você foi muito clara e agora Mestra Renatinha por favor eu vou ser bem breve eu já me sinto muito contemplada pela fala da minha irmã Darlene eu só queria dizer que na capoeira e na sociedade brasileira a mulher tem um lugar de fato a capoeira nunca nos impediu por isso nós estamos aqui mas os capoeiristas fizeram tudo que eles podiam para que nós não chegássemos a maestria eu vi eu sou testemunha ocular de mulheres que entraram na capoeira na década de 80 e que em 2017 ainda não eram formadas mestres ao passo que os homens que entraram 10 anos depois delas se formaram se isso não é o capoeirista segurando o avanço da mulher na capoeira jogar com a gente como se a gente fosse criança se a mulher encosta no homem o homem parece que se transforma num monstro recentemente tivemos um cidadão segurando uma criança pelos cabelos dentro da roda filha de uma companheira nossa da capoeira simplesmente porque ele se sentiu desrespeitado e o que ele respondeu para a mãe dela eu não tenho condições de repetir aqui eu só diria o seguinte você não vestiu a roupa de uma mulher nesta encarnação você pode se vestir igual um Exu mas pomba gira você nunca será você precisa de uma cadeira ao seu lado para sentar o seu ego porque você só sabe falar de si eu, 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 eu nós mulheres a gente cuida da casa da família dos filhos da capoeira do trabalho e do estudo a gente é muito mais do que feiticeira se coloque no seu lugar muito bem pessoal eu vou dar sequência eu queria não não, mas só um instante deixa eu dizer deixa eu dizer mestre tá bom mestre Arerê mas deixa eu dizer uma coisa vossa excelência eu tá bom tá bom tá bom só um instante eu vou eu vou mestre Arerê deixa eu dizer eu vou eu vou dar sequência da seguinte maneira o mestre Arerê ele falou muitos aspectos diferentes históricos etc talvez tenha sido quem mais falou esse aspecto em relação a mulher foi contestado por duas mestras aqui veja bem esse assunto é importante é é muito importante eu fiz muitas leis sobre isso sei desse preconceito existe na sociedade é muito forte olha quanto feminicídio tem né quanta agressão tem quanto estupro tem nós estamos num país que um presidente falou pra uma deputada que não estuprava ela porque ela era feia então nós temos uma cultura do estupro então a gente tem que sempre combater sempre combater o racismo a intolerância a LGBTfobia e o machismo sempre veja não cabe a mim julgar você falou uma frase duas mulheres contestaram eu acho que se você contesta elas contestam a gente nunca vai acabar o nosso objeto aqui é a capoeira então eu entendo eu entendo você você quer você você quer bom vamos seguir vamos seguir vamos seguir mestre bom vamos fazer o seguinte tá bom mas eu mas eu vou fazer o seguinte eu vou lhe dar eu vou lhe dar um minuto e vou cortar depois porque eu já vi que você é que nem eu gosta de falar então eu vou lhe dar um minuto e ponto e vamos seguir a nosso debate eu quero deixar bem claro quando eu falei mulher eu falei até em defesa eu falei mulher porque eu frequento roda tem mulheres que falam e não frequentam a roda tem que ser frequentador de roda eu quero ver lá na roda então pra falar eu conheço muitas mulheres que vão na roda e o pau quebra falar é fácil o whatsapp é melhor ainda então eu acho o seguinte quando eu falei do halloween é porque halloween é bruxa não importa se é brasil ou não é bruxa e a gente comemora mas quando você vai ler o que a igreja fez com as mulheres queimando em praça pública queimava eram as bruxas eram as mulheres então como é que eu vou saudar um dia desse como eu vou falar que um dia desse é legal quando ataca as mulheres eu não estou falando eu não quero saber se é cultura brasileira ou não isso está enraigado já no povo brasileiro muito bem então eu quero dar a resposta que eu dei a resposta até porque meteu religiosidade bom agora sim já passou seu minuto e religiosidade não tem nada a ver com isso aqui por favor tem nada a ver religiosidade com isso aqui então já fez a sua defesa eu acho que tem que ter um controle legal que é pra ficar bonito beleza muito bem vamos voltar então vamos voltar aqui ao nosso tema deputado só no voltando anteriormente a minha fala que eu não tive a resposta e o robertinho agora se encontra que eu queria o esclarecimento que o poder executivo é quem vai ter a função voltando ao projeto a gente está falando do plano estadual né que o poder executivo é quem vai ter a função de indicar uma comissão para dirigir o plano estadual o tal projeto e aí eu pedi o robertinho como os encaminhadores que pudesse explanar aqui pudesse esclarecer aqui pra gente aqui agora vamos fazer o seguinte tem muitos que me perguntaram eu vou dar eu vou também dar ao presidente robertinho um minuto para ele responder a sua questão então ok presidente é porque você não estava a hora que ele levantou essa questão ele queria um esclarecimento tem um minuto para esclarecer se puder tá falando aí tá né tá tá bom primeiro dizer né que não fomos nós que elaboramos a minuta do decreto o governo isso é atribuição do governo tá segundo dizer que quando o governo tem a responsabilidade de implementar qualquer política pública a atribuição é do governo de dizer quem vai dirigir se tem na proposta inicial na minuta dizendo que serão oito membros do poder público indicado por cada secretaria envolvida e oito membros da capoeira então o governo vai indicar lá pelas secretarias e a capoeira vai indicar pela capoeira então esse negócio do governo vai indicar é porque é ele que está elaborando o decreto é atribuição do governo indicar da secretaria e é atribuição da capoeira indicar os representantes da capoeira é esse esclarecimento presidente a mestra Darlene tem uma questão muito rápida e objetiva sobre o mesmo tema por favor o microfone dela está ruim vamos trazer esse móvel aqui é robertinho por favor essas indicações eu acredito que já aconteceram porque não foi feita porque o governador não estava não foi isso só para um esclarecimento isso quem são esses capoeiristas quem são esses capoeiristas quem são esses capoeiristas e como eles foram como chegaram a ser esses nomes como foram escolhidos porque a comunidade não soube a comunidade foi convidada mais um minuto para quadréplica mas não não foram bom gente primeiro tem que deixar claro que não existe decreto nenhum pronto tem uma minuta aprovado tem uma minuta não existe por não existir não existe nenhuma indicação de nomes não existe as secretarias que foram consultadas sobre a minuta eles sim deram parecer favorável a minuta a indicação de nomes isso nem está na mesa entendeu perfeito foi esclarecido só outra parte o deputado ela falou da capoeira quem vai indicar tá bom tá bom na capoeira na capoeira como está posto na minuta que poderá mudar né lá diz que as federações né as federações que tem a atribuição de representar a capoeira sim elas vão indicar que poderá ser um membro da instituição ou um membro fora da instituição é isso bem pessoal vamos tentar continuar e arrematar aqui arrematar aqui eu vou então retomando aqui os trabalhos a ordem eu passo para a Bianca Silva gerência dos pontos de cultura não tá bom mas ela mas ela vai falar todos da mesa vão falar a Bianca Silva em seguida a contramestra a Sely que não falou ainda vamos encerrar com as mulheres aqui em chave de ouro dando a palavra final definitiva em contestar vamos lá então vamos lá por favor Bianca Silva também do representando a secretaria de cultura e os pontos de cultura eu queria só falar uma coisa bem rapidinha antes de você dizer o seguinte eu fui ministro do meio ambiente junto com Gilberto Gil Gilberto Gil era o ministro da cultura aliás os dois ministérios eram no mesmo prédio eu brincava com Gil porque o meu nome é MINK é o mesmo nome do Ministério da Cultura e algumas pessoas iam atrás dele e encaminhavam para mim aí eu brincava eu zoava com Gilberto Gil dizia o Gil aqui está tudo dominado é MINK 1 MINK 2 agora o Gilberto Gil foi grande parceiro e a gente fazia uma dobradinha entre cultura e meio ambiente a gente criava reserva extrativista de seringueiro castanheiro pescador o Gil ia lá pontos de cultura então a gente tinha muita integração como deve ser entre cultura e meio ambiente dito isso a palavra é sua lembrando o grande mestre Gilberto Gil nosso querido boa tarde deputado boa tarde a todos boa tarde a todas eu venho aqui falar em nome da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa em nome da gerência dos pontos de cultura um dos pleitos do fórum da capoeira em relação a Secretaria ao ponto de cultura especificamente foi de uma forma urgente fomentar editais que pudessem ser reconhecidos como ponto de cultura cada associação cada coletivo cada federação e eu vim aqui falar que esse programa é um programa que foi instituído na época do governo do Gil junto obviamente com o governo federal é um convênio de 2007 tivemos 220 pontos contemplados e no segmento da capoeira a gente teve como contemplação 15 instituições em torno de 15 instituições é um número que não é tão majoritário vendo todos os mestres que estão aqui porém a gente está aberto de portas abertas para que esse credenciamento seja feito para que na possibilidade de um novo edital vocês já estejam certificados como ponto de cultura nós da SESEC temos dentro do site um manual de credenciamento que é um credenciamento feito pelo governo federal e dentro desse manual tem todo um passo a passo para que cada associação cada coletivo no segmento de capoeira possa se credenciar e se certificar como um ponto de cultura essa certificação vem do governo federal e aí vocês podem estar habilitados a concorrer e a estarem dispostos a serem contemplados na possibilidade de um novo edital de convênio de ponto de cultura então queria dizer que nós estamos sempre de portas abertas para atendê-los em qualquer dúvida e é muito gratificante ver aqui todas essas pautas todos esses questionamentos que é uma das prioridades do ponto de cultura é fomentar essas iniciativas culturais então acho que o projeto vem em busca disso em torno disso e parabenizá-los porque de fato acho que independente de todas as colocações as colocações feministas estamos aqui para sermos plurais a cada dia mais então é isso gente a secretaria está de portas abertas para atendê-los em qualquer situação em qualquer tipo de dúvida para que esse credenciamento seja feito obrigado Bianca Silva da gerência eu vou te dar tá bom tá bom faça 30 segundos para a sua perguntinha é não é que há alguns milhões do convênio de 2010 guardado e não foi usado porque a prestação de conta dois pontos de cultura não haviam terminado né então em terminando esses mais de 40 milhões vão ser disponibilizados para editais obrigado pô cumpriu os 30 segundos inacreditável vai lá Bianca Silva que é que você que é que você pode responder ao mestre Paulão é a informação do mestre é correta só queria retificar que não são 40 milhões são 16 milhões e existia sim esse passivo e nós concluímos essa entrega de prestação de contas agora foi finalizado no dia 7 de junho e ainda vai ser analisado pelo governo federal e a gente está em concomitante a esse processo de conclusão de análise e análise do governo federal também tentando lançar uma minuta de edital para que seja aprovado por eles um novo plano de trabalho a gente não tem ainda a certeza de se isso vai acontecer esse ano ou não vocês podiam aproveitar a nova lei de prestação de contas que simplifica inclusive nessa minuta de edital a gente sugere uma simplificação tanto no credenciamento e na homologação do ponto quanto na facilidade da prestação de contas e agora tem uma lei que garante essa facilidade da prestação de contas porque as vezes os produtores culturais ficam mais tempo juntando papelada nota fiscal de pizza que comprou para não sei quanto do que fazendo o próprio projeto agora com o vosso apoio a gente conseguiu aprovar essa lei espero que isso facilite a vossa vida muito bem agora a última oradora da mesa é a contra-mestra Sely que tem a plena palavra para expressar a sua opinião depois nós vamos encerrar essa nossa audiência que não é a primeira não será a última vamos tentar ver os próximos passos contra-mestra Sely obrigado a palavra é sua pedir também silêncio a todos tá bom tô bem tranquila gostaria de agradecer imensamente em primeiro lugar ao deputado Mink por acolher a audiência a audiência pública porque como todos percebemos se faz necessária então eu espero que hajam novos momentos para que nós consigamos todos conversar e superar uma década de estagnação do plano de salvaguarda do Rio de Janeiro porque é isso que está em jogo nós estamos há uma década parados alguns passos mestres aqui e acolá efetivos que devemos considerar mas de fato não avançamos ao contrário de muitas unidades no nosso país há exemplo especialmente dos estados do norte do país então é lamentável ver o Rio de Janeiro e a capoeira do Rio de Janeiro tratada desta forma bom dito isso gostaria de trazer a nossa audiência falando falando das mulheres que em recomendação técnica a ONU disse que enquanto não fomos 50-50 não haverá democracia substantiva no mundo não está falando do Rio de Janeiro não está falando do mundo então quando uma criança é agarrada pelo cabelo por um mestre de capoeira que chama ela para resolver na roda já que ela cortou o jogo de um homem adulto essa democracia substantiva está sendo colocada em xeque e nós vimos isso podemos ver nos indicadores de violência desse estado e do nosso país contra a mulher então é realmente inaceitável deputado eu entendo o desconforto das minhas companheiras diante da fala que a gente entende o caráter de acolhida que tentou ser feita mestre mas o que a gente está sinalizando com respeito para o senhor é que a gente precisa avançar a gente não pode aceitar que uma criança seja agarrada pelos cabelos então estaremos aqui nessa mesa em todas as rodas em todas as rodas de diálogo em todas as rodas de cultura em todas as rodas de capoeira denunciando que um único mestre se for um único mestre fez isso com uma adolescente e eu realmente a plateia pediu para replicar a fala do homem eu não tenho coragem porque é tão violenta é tão brutal que ele falou para essa criança e para a mãe dela que seria desrespeito comigo mesmo enquanto mulher repetir eu entendo que a gente está diante de dois projetos inicialmente de uma disputa ideológica de uma disputa política o mestre Curumim deixou isso muito claro na sua fala eu peço um pouco de silêncio aí atrás por favor então gostaria de sinalizar no meu entendimento primeiro um equívoco político metodológico como o Leon colocou inclusive a gente precisa trazer os segmentos que não foram incluídos para discutir essa PL e quando a gente restringe a uma entidade ou a entidade com um perfil único que são as federações a gente está fazendo isso excluindo um outro equívoco um equívoco histórico por ocasião da covid nós tivemos mais de 20 mestres de capoeira mortos e não é preciso dizer a cor né 22 imaginem a cor né não precisa dizer então ignorar que o Rio de Janeiro está neste descompasso e que a população negra e os capoeiristas que praticam a sua arte secularmente né que rodavam por essa cidade em Maltas lutando pelos seus direitos continuam hoje excluídos desses direitos e aí o senhor perguntou quanto aos editais e a Luciene né prazer em revê-la professora não houve no Rio de Janeiro edital específico eu sou do Fórum de Capoeira de Niterói e em Niterói nós conseguimos fruto dessa discussão coletiva direta e sistemática inclusiva nós conseguimos honrar a memória do mestre Chita com o edital exclusivo pra Capoeira com o nome dele e para além disso dentro do próprio edital a possibilidade de a a a a a a a a alô alô pronto da Capoeira então não houve né e isso só denuncia a invisibilidade de um segmento imenso que pode ter e deve ter porque é salutar formas de pensar contraditórias mas que estão todos arrematados como muito bem falou o mestre Curumim o mestre Robson a mestra Darlene né e o mestre Hererê também estão todos arrematados pela prática da Capoeira estamos todos inseridos e não podemos ser incluídos numa PL que não considera outros segmentos da Capoeira então não houve não há e precisamos conquistar esses editais pro Rio de Janeiro a partir disso o que o fórum de Capoeira né percebendo a estagnação do plano de salvaguarda na cidade e a a destituição do conselho né da sua e chegamos a conversar com o Leon com o INEPAC em reunião específica né o fórum de Capoeira se mobilizou para fazer essa discussão de uma forma mais incisiva que já vinha sendo feita nos diferentes grupos nas diferentes instituições a partir de um arcabouço legal que desse conta das nossas demandas então por exemplo trazendo para a discussão o instituto do idoso e dando anterioridade ao mestre velho a mestra velha porque são eles que morreram foram eles e são eles que estão mais expostos nos nossos territórios trazendo para o diálogo a lei 10.0639 que não é cumprida nas nossas escolas denunciando o bom e velho né sendo irônica racismo institucional e racismo estrutural então é o lugar de acolhida e de direito não é favor e quando a gente fala nisso a gente tem que pensar nesse dever de memória do estado do Rio de Janeiro com a capoeira se a gente está uma década uma década sem esse plano de salvaguarda e sem levar os mestres e mestras ao status que lhes é devido o que que está acontecendo apesar de todos esses perdão apesar de todos esses esforços segmentados apesar de todas essas iniciativas o que está acontecendo e aí a gente pode olhar para o caso do Valongo se a gente não quiser olhar para a capoeira e ver o estado que se encontra hoje de abandono o caso do Valongo memória da humanidade para fechar eu gostaria de deixar claro a responsabilidade da nossa audiência e aí dos nossos gestores públicos diante da capoeira enquanto o dever de justiça não dá para esperar mais que a capoeira seja respeitada e reconhecida como esse patrimônio que vem sendo negligenciado pelo Rio de Janeiro e nesse sentido os capoeiristas têm o compromisso ou deveriam ter o compromisso de dar continuidade a esse diálogo de hoje e os gestores continuar esse processo de acolhimento cumprindo assim o seu dever de justiça diante do patrimônio da herança preta que vem sendo negligenciada em todas as dimensões da gestão deste estado da educação pela implementação da lei pela implementação do estatuto da igualdade racial da cultura pela inserção de um edital único para a capoeira como direito e reparação histórica como foi possível perceber com a galerinha do backstage na lei Aldir Blanc que carrega o fio mas passou fome então Aldir Blanc possibilitou a gente esse olhar diferenciado e a gente não pode sair daqui hoje sem essa agenda obrigada a todos boa tarde bom eu já empresto aqui alô bom já estava aqui me preparando para fazer uma fala de agradecimento encerramento e próximos passos mas eu fui informado aqui que o mestre Bahia queria um minuto para fazer alguma por favor fazer um contraponto tanto a lei que já está aprovada quanto ao decreto que eles estão tentando colocar contra a minha APL dentro desse trabalho todo faltou fazer um olhar mais crítico aos mestres velhos como ela falou mas e que estão doentes passando fome eu sou um dos que ajudei alguns hoje eu não estou podendo ajudar mas estamos com um que está em uma situação crítica então precisava ter um ponto aí cuidando de uma aposentadoria digna para esses mestres isso aí eu não vi nenhuma lei que tentaram até hoje isso aí é um ponto de maior necessidade obrigado eu queria envolver em outros assuntos mas não vai dar mas esse aí é de suma importância alô alô só um instante só um instante não mas peraí deixa eu fazer uma observação rápida pessoal essa audiência foi marcada para as seis começou um pouquinho mais tarde já são para as duas já são quase seis então a gente está chegando a quase quatro horas de audiência normalmente as nossas audiências demoram duas horas e meia mas nessa teve duas mesas diferentes o mestre Paulão sugeriu até para dar mais representatividade e mais pessoas se expressarem tudo bem eu queria dizer o seguinte primeiro eu queria agradecer a presença de todos as sugestões que foram dadas pessoas do governo alguém mexer em alguma coisa não da secretaria de cultura na do INEPAC e dizer o seguinte nós vamos avançar nós vamos avançar de que maneira nós vamos avançar primeiro em relação ao outro projeto que ninguém falou ainda mas é uma lei que todo mundo diz que não presta que é ruim eu vou preparar as duas versões e nós vamos fazer a consulta vou preparar a versão que simplesmente torna sem efeito cancela a lei da capoterapia e vou fazer uma outra que modifica ela tirando os pontos mais negativos vou antes de dar entrada vou apresentar para consulta para as pessoas se manifestarem então em relação a isso já que não houve pronunciamentos vamos tentar as duas e vamos ouvir as pessoas em relação a esse projeto de lei nós vamos avançar da seguinte maneira vamos aguardar as sugestões do INEPAC que o Leon Araújo nos prometeu para tornar o projeto mais rigoroso e menos vulnerável aí contra as normas técnicas que existem vamos também em relação ao que foi levantado pelo presidente Robertinho e por muitos em relação ao que está andando vamos ter a preocupação para que o avanço desse projeto não signifique parar aquilo que é consensual e está avançando ou seja o que está avançando não pode atropelar a diversidade não pode atropelar a representação mas tudo aquilo que for consenso não vai ser prejudicado então a gente quer que essas novas normas sejam enxutas claras correspondam às preocupações do fórum que muitos apoiaram mas também não represente jogar por terra a parte boa que há consenso sobre ela porque a gente para afirmar que uma coisa é boa a gente não precisa dizer que a outra é 100% ruim vamos ver o que tem de positivo no que já está sendo feito e vamos aperfeiçoar com essas sugestões que foram dadas de forma que não haja a eliminação quer dizer é tudo bom é tudo ruim não tem coisas interessantes tem coisas que devem ser aprimoradas vamos pegar essas sugestões do fórum vamos aprimorar ampliar legitimar e vamos avançar para buscar o maior consenso possível por fim eu queria fazer rápidas considerações primeiro em relação a questão das mulheres que foi muito levantada aqui eu fui secretário estadual do ambiente a minha equipe era prioritariamente mulheres a minha número 2 era Marilene Ramos eu saí de que ela ficou sendo secretária estadual do ambiente eu fui ministro do ambiente mais da metade eram mulheres a minha número 2 é Isabela Teixeira eu saí cheguei com o presidente Lula apresentei ela foi ministra de estado de meio ambiente muitos anos então eu quero dizer que eu tenho essa percepção fiz muitas e muitas leis sobre mulher uma foi no piso salarial regional trabalho igual salário igual na época poucos deputados contestaram um deles foi o atual senador Flávio Bolsonaro que na época era deputado que disse o seguinte que não podia ter salário igual para função igual porque as mulheres engravidavam e menstruavam e eu perguntei para ele se ele foi um bebê de proveta porque parece que as pessoas acham que não nasceram de um ventre de mulher então é uma luta permanente aqui é uma luta permanente aqui eu sou coautor da lei do absorvente íntimo higiênico etc que demorou um tempão para ser aprovada eu até na época disse que se os homens menstruassem essa lei já teria sido aprovada há muito mais tempo eu queria também fazer uma breve consideração sobre as questões de racismo que muitos levantaram aqui e dizer o seguinte eu sou autor de um projeto que não foi aprovado ainda que acaba com a prisão por reconhecimento fotográfico que tem levado centenas de pessoas sobretudo negros para a prisão aí depois chega a conclusão que não era ele mas quem é que vai pagar os seis meses ou um ano que ele ficou preso e a humilhação da família e de tudo isso então a gente tem que estar muito atento porque o diabo mora nos detalhes e esses detalhes não são aleatórios sempre prejudicam os mesmos setores que estão fora do poder e por último eu queria fazer uma consideração para todos vocês eu fui ministro do ambiente nós reduzimos o desmatamento a metade e demarcamos quatro milhões e meio demarcamos ou homologamos de terras indígenas infelizmente esse governo aumentou o desmatamento está massacrando os povos indígenas em outras áreas da cultura da universidade os investimentos foram contingenciados nós vimos que o negacionismo ele trabalha com a vacina não a vacina com o clima nega as mudanças climáticas e com a universidade tira o dinheiro da pesquisa não tira o dinheiro do orçamento secreto de alguns poucos deputados e relatores que manobram bilhões e bilhões mas na hora de meter a tesoura se lembra da cultura se lembra da universidade e da educação bem lembrado pelo mestre Arerê e eu quero dizer para vocês o seguinte não há mal que dure para sempre não há mal que dure para sempre está na hora da gente juntar as lutas da cultura as lutas da capoeira as lutas das mulheres as lutas dos negros dos índios da ecologia numa grande resistência democrática e a gente faça que o amor fale mais forte que o ódio que a ciência fale mais forte do que o obscurantismo e que a solidariedade fale mais forte do que as armas e eu acho que está chegando a hora da gente dar uma virada e restaurar a democracia plena o respeito e a civilização eu tenho certeza que nós todos juntos vamos conseguir isso esse tempo vai chegar e nós vamos avançar uma democracia plena com respeito sem ódio e sem violência obrigado a todos está encerrada a sessão mas não a luta pelo avanço da capoeira seu reconhecimento pleno inclusive com editais exclusivos para a capoeira eu como autor da lei do fundo estadual de cultura vou lutar para que tenha editais exclusivos como lá no ministério nós lutamos na energia ter edital exclusivo para energia eólica e energia eólica multiplicou por 10 nos últimos 11 anos viva capoeira viva cultura viva igualdade tchau Legenda Adriana Zanotto